Boa tarde chat, boa tarde João Santos e bom feriado né, pra quem tem feriado. San Santana, Stênio, Jabuti, Alquimista, Samuel, Altano, Eu julgo a Belly Bot, você também. Linco, peraí, Linco, Elion, Linco, Elion. Demi Up, Valkyria, Atípico, Rafa Pradela, Alana e Emília. E também, obviamente, boa tarde a todos, boa tarde Felipe e boa tarde e muito obrigado pra Rossomi pelo primeiro mês, seja bem-vindo. Rodrigo, pelo 52 meses, muito obrigado. Lincoelho, obrigado pelos 32 meses. Rod Fox, obrigado pelos 19 meses. Obrigado, bom. Estão perguntando quem que é a companhia de hoje? Vocês, o Sushi Companhia. E agora, alô Rafa. Eu, o Rafa e a companhia, o Companhia é sempre vocês, gente. É verdade. Companhia é sempre vocês. É... Oi? O chat está confuso? É, perguntou quem que é a companhia de hoje? A companhia é sempre vocês. Rafa tá baixinho. Como assim, só tem 1,86? É, porque a pessoa que falou é o Cardoso. Exato, exato. É, deixa eu aumentar o volume do Rafa aqui um pouco. Fale, Rafa. Lalalalalala. Lalalalalala. Deve tá bom agora pras pessoas. A coisa aumenta no... No Discord. Show, pegar o Fruly. Você jogou alguma coisa do DLC, Rafa? Joguei, eu joguei o comecinho, pra ver se tava funcionando. Eu não faço ideia como é que joga, tá? Você vai ter que me carregar um pouquinho. Como é que joga o jogo, você diz? É, exato. Tudo bem, eu também tô bem enferrujado. Porque eu zerei e nunca mais joguei. Você platinou, né? Ou não chegou a platinar? Eu não lembro, não. Eu acho que eu não platinei, que faltaram os troféus. Mas eu fiz, é... É... Eu virei na dificuldade mais difícil. O que falta? Ah, falta derrotar um chefe sem tomar nenhum dano. Qual é o jogo que eu fiz? Teve um jogo que eu fiz acidentalmente. Eu fiquei, caralho, que bom que eu fiz. Sem... Sem querer. Não vou ter que fazer isso de propósito depois. E falta um troféu oculto. Falta dois troféus só pra platinar. Deve ser todas as armas? Ou você já fez isso? Todas as classes? Todas as classes eu já tenho, já. Eu só não tenho todas no nível 10. É bem legal o copo do primeiro, Andrei. Funciona bem. Funciona, é. O dois é melhor, mas o primeiro já é bom, já. Obrigado, BP Luiz. Pôs 32 meses. Oi, Vitor Bassi. Já tá chegando, já? Ô, Juan. Mas aí, pra zerar no Apocalipse, você... Ah, você viu que você bota a região de pareamento agora? Sim, eu coloquei a América do Sul. Exato, exato. Que... É... Então, Juan, você tem que fazer build roubada pra zerar no mais difícil. E tem que ser no Game Plus, né? É, é que... Meio que não tem no Game Plus, né? Tipo, você... Ah, não, tô falando. É depois que você já zerou e tem equipamento forte. Isso, isso, isso. Começar lá, não... A quarta, olha. O Vitor... O Vitor tá vindo pra cá. Porque ele mora na Alemanha, né? Ele tá vindo pra cá. E ele vai dar coisas pra gente comer no jogability day. Gosto. Agora, eu não sei se eu continuo com essa build aqui que eu tô. Se eu bato outro. Então, agora que eu vi a região que tem a Europa. Por que foi pra Europa? Pronto, América do Sul. Quando eu abri o jogo, ele perguntou de qual região você quer. Coloquei América do Sul. Aí, na tela de seleção de personagens, ele tava escrito a Europa. Ah, porque era um país da Europa. Isso. Vamos ver, ó. Sessão da partida desativada. Vamos deixar somente amigos, mas... Mas eu que vou entrar na sua partida. Aí, quando você deixar... Sai de uma partida. Vamos ver se eu já consigo. Como é que... A Rafa joined the game. Aí, ó. Cadê você? Ah, tá aqui. Tadã! Por que eu tenho 12 pontos pra gastar? Ah, acho que eu troquei a classe e... Muda os valores fixos. E agora, tá podendo ir além dos 65. Que eu tô 66. Não, acho que 60 era o máximo antes. Então, era 60. Aí, eles deixaram 65. Ah... Depois da matalização. Ok. E agora, no DLC, eles deixaram mais. Que bom. Achei 60 a pouco. É, eu também acho pouco. Mas é... Mas, pelo menos... Agora, eu não sei como que eu jogo, não. Se eu continuo com esse daqui, que eu tava ocupando. Acho que eu vou continuar com esse daqui. É meio que uma build tanque. Uma build milina, na verdade. Pra aproveitar a arma que eu matei pra pegar. Que é a espada. Se matou literalmente? Isso. Não, acho que não foi muito difícil. Então, pra começar a aparecer, a gente tem que voltar lá pra hub. Ok, peraí. L1 é item de cura. Ok, isso é um botão. Ah, se segura, usa os itens. Isso, segura. Esquiva. Boa linha, agacha. Se segura, você pode aportar R1, R2. As habilidades das classes. Ah, é verdade. Segura, R1, R2. Obrigado, Rick. Com H, pelos quatro meses. Obrigado. Eu nunca tenho... Ah, Vilar, eu... Eu já fiz build de cooldown baixo, mas eu nunca vi 100%, não. Não é que tem a classe que é o Arkon, que é a classe que eu mais gosto. Ah, e ele que ajuda nesse cooldown. Ah, e ele que ajuda nesse cooldown. Deixa eu ver minhas classes aqui rapidinho, porque eu tava trocando de classe um monte pra dar level up nela. Ah, se bem que eu tô no meu pacote de enfrentar chefe. Deve ser o que eu usei pra matar o último chefe, que é médico e challenger. É, eu tô desafiante e errante. Sou errada, sou errante. Ninguém usa o cachorro mais, coitado. É que o cachorro já tá empolgando pro 10, né? É, pois é. Pra onde que a gente vai pra ativar o DLC? Vai pro... Vai... Volta pra HUD. HUD, HUD, volta pra HUD. O Arkon... O Arkon é qual? É a secreta? A classe secreta? É a secreta. Aí, Sushi, cria uma aventura nova... No negócio de criar a aventura, vai ter lá pra criar a aventura do DLC. Ok. Se não tiver, é porque você não baixou. Eu tinha colocado pra... Pra baixar. Ah, então tudo bem. É nova aventura? Não é campanha, é aventura mesmo. É, aventura, aventura. Nova aventura. O Rei Desperto. Chance única. É. A dificuldade Nightmare. Bota a que você achar melhor. É que eu lembro de dizer da Nightmare ter achado mais legal. Uhum. Uhum. Deixa eu só gastar meus pontinhos e a gente vai levar pra área lá. Sim, é... Eu também preciso... Vou usar um consumível aqui. Pra me dar mais XP por um tempo. Experiência. Vem que o... Rafa, você vai jogar de algum healer ou alguma coisa? Não, se você quiser eu jogo. Não, deixa que eu vou então. Porque eu vou trocar de classe pra evoluir, mas deixa eu pôr na sua. Não, pode. Pode pôr na sua também. Acho que a gente não vai precisar não. Mas essa classe que eu tô, ela é muito autossustentável. É. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Eu tô tipo de tanker melee, é muito difícil alguma coisa me matar. Tem vértice hoje, Rodrigo? Tem vértice hoje. Tem, tem vértice. Summoner. Alquimista. Hunter. E gunslinger. É o que eu tenho. Eu lembro que eu tava falando legal, gunslinger. Ah, eu vou pro gunslinger. É bacana mesmo. Eu deixo esse negócio pra me ressuscitar sozinho do challenger? Oh, aí ele tem que ficar em primeiro lugar. Sim, sim. Tem que ser a classe principal. Não lembro qual que é o benefício do gunslinger sendo o principal. Bota ele principal que você vê. Tá por... Obrigado, Lex. New Schweinstein. Obrigado por 21 meses. Recarrega as armas. Mas eles aumentaram o drop de munição, né? Em patch. Ah, é. Eu não me engano. Eu lembro que a gente tava sofrendo bastante com munição nas primeiras lives. Mas eu acho que depois eles aumentaram em patch a... A quantidade de munição. Eu poderia ter colocado duas classes novas, né? Será que o Summoner é legal? O Summoner é bem legal. Bem, bem legal. Então eu vou de gunslinger Summoner. Foda-se. Tem que qualquer... Ai, gente. Não sei se... Vai se sumonar uns bichinhos. Não, não. Da classe. Ah, tá. Se eu causar dano no meu Lakaia, ele ganha bônus. É. É melhor você deixar o gunslinger primeiro. Ou o Challenger. É. Porque o Summoner... O bom, bom dele é depois que você vai desbloquear uma skill que, tipo... É, você vai ficar se curando constantemente. E... E os seus Summons, eles também te curam. Então, tipo... Então, tipo, ele é uma classe que... Ele tem uma boa sustentabilidade. Ele é uma boa classe secundária. Summoner. Não, Pelux. Tô sem dinheiro pra comprar. Infelizmente. Quero muito. Pô, eu tive que assinar a Plus. Quem assistiu... Eu descobri que a minha Plus acabou durante uma live semana passada, Rafa. Nossa. Eu fui fazer save scan no Lord of the Fallen e não podia mais. Porque tinha acabado a minha Plus. Nossa. É porque quando a Plus aumentar... E nem foi dessa vez. Foi da outra vez. Eu, tipo, comprei uns dois anos. Caralho. E aí, quando foi aumentar dessa vez, eu comprei mais um ano. Eu ia fazer isso e eu esqueci. Aí, agora, na Black Friday da PSN, a promoção de 30% de desconto é mais caro que o preço anterior. Nossa. Então, pois é. Aí, aí eu acho que eu tenho Plus até 2027. Sei lá. Queria ver. Boa, Juan. Eu peguei a The Brother Attack pelos 108 meses. Obrigado. Ah, o Pelux falou que tá perfeito. Quero, Pelux. Você não me lembra, Pelux? Vai, Cassio. Porque a gente... A verdade é que a gente nunca tem feriado, né? O que que a pessoa... Ah, não, não. Não tem feriado. Não, eu travo... É, feriado não existe pra quem é autônomo, gente. Exato. Eu não faço ideia dos meus equipamentos. Eu só vou, Rafa. Tudo bem? Beleza, relaxe. Vai dar tudo certo. Ai. Qualquer coisa, eu boto um anel que tudo que eu me curar, você se cura também. Se cura 50%. E aí, eu tô com um coração que só de eu estar com ele equipado, ele já fica me curando o tempo todo. Ok. Eu tô usando um coração básico até agora. Eu não achei nenhuma relíquia que fosse... Muito interessante. É muito pra build, muito específica, né? A maioria delas. É, é. Cada relíquia é meio que pra uma build, assim, sabe? Obrigado, UFC-XZ. Pois é, hoje é feriado. Hoje é dia do Consciência Negra. Obrigado por 51 meses. Pô, Vitor. Feriado e esse feriado deveria ser nacional. Concordo. Pois é. Alguém chegou a jogar o pouco do Persona 5 tática? Não acho que não. É da jogabilidade, não. Eu tenho vontade, mas cadê o tempo? É, o... A gente tá cada vez mais se aproximando do jogabilidade aí. É, cada vez mais corrido. É. O Andrzezinho que eu digo, coitado. Aí, ó. Ah, eita, já é diferente aqui. Pela caída dele ser usar o mesmo mundo, mas pelo menos o lugar tá bem diferente. É, é. E é legal, a historinha é legal. Ué, o Su-X se deixou aberto pra estranhos. Então, cara, nada a ver. Vou quicar a pessoa. Desculpa. Kika, desculpa. Desculpa, K-Ray. A gente voltou a ser amigo depois do teste do outro dia? Sim, a gente fez... A gente, lembra, no outro dia o teste foi... A gente se tirou e botou como amigo pra... Peraí, eu não preciso ir na pedrinha pra quicar a pessoa? Não, é no menu. Desculpa, K-Ray. Você veio junto comigo, mas eu vou te quicar. Eu odeio quicar as pessoas. Tem crossplay? Ainda não. É, eles falaram de botar, mas... Talvez eu sei muita coisa. É um burro terrível... Saber... Não, 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 jurei não. Falou que legal, né? É, tá no Game Pass. Sabemos o que não poderíamos saber. Não, nem se eu posso colocar ele no Finalmente, se eu esqueci. Boa, né? Sobra tanto. Só por causa da live eu peço desculpa. Eu não vou ouvir o diálogo dele. Pode ouvir à vontade. Obrigado, Pedro Tugambar, por 51 meses. O que eu sei. Obrigado. Muitos meses, inclusive. Quase, tipo, dois anos, acho. Isso, quase. Obrigado, e Vitor. Com os 18 meses. 31 meses. Então, a vitória da sua maldita, a vitória da sua maldita, mas deu certo. Um beijão. Um beijão pra você. A vitória da sua maldita está com a bad já... De dois anos. De dois anos, exatamente. Eu gostaria de saber mais, mas... A verdade é provavelmente serão mortos esses dias. O pessoal muito focado no conhecimento aqui. É o próprio Etebilu, né? Eita, falando em conhecimento, tem um ET ali dentro. Ah, é a moça. A moça é gigante. E por estar na capa do jogo, achei que ela tem mais papel na história do jogo e nem teve. Quem sabe agora. Nossa, é bonito. Olha na janelinha da porta pra você ver. Dá pra ver o rostinho dela. A gente vai dar a volta em algum momento. Ah, tá. Ela tá ali mesmo. Tá presa. Tá com algema. Ah... Ela era desse mundo, não é mesmo? É, então. Ela era do mundo do Sei, né? Sim, mas é quando a gente encontra ela, ela tá conectada a esse mundo. É, porque o mundo dos... Dos feios, dos Duran, cai um porém do outro, né? É. Obrigado, Cazorielo! Ai, prela! Ah! 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 Eita, porra! Eu não sei jogar mais, gente. Não sei que eu acostumo. Não é X que pega o item, tá, gente? Fica a diga. Ai, ai! Essa arma é tão satisfatória de usar. A de dedo? Sim. Eu gosto do... Eu acho que eu nunca peguei ela. Não matou a fantasma. Não, eu nunca usei ela. Eu peguei, mas eu nunca usei. Nossa, jogando sozinho, a skill dela é boa. Porque você fica intangível por uns segundos, com munição infinita e a arma vira uma metralhadora. Então, pra que eu... Eu queria... Não, não, pode ir. Não, não, vou lá. Eu queria muito pegar a arma secundária dela, que eu não consegui pegar. Essa aqui? Não, não, não. Essa é a do... Você entrega a paranha lá. Ah. É que se você matá-la de um outro modo lá, que é quebrando o coração dela, você consegue... Você consegue pegar uma outra arma melee lá, só que eu nunca consegui quebrar o coração dela. Ela sempre morre antes. Você... Eu acho que eu tenho a outra arma. Nightshade? É uma garra. É uma garra de sonhos, assim, sei lá. Eu acho que é essa aqui, não é? Olha na live. Vixe, pera aí. Ai, eu posso deixar a live... Eu sou burro. Eu posso deixar a live no segundo monitor, que é onde eu tenho que deixar o cheque. Eu acho que é as mãozinhas dela aqui. Você é pior do que nada. Talvez, talvez seja essa mesmo. É que eu lembro de eu ter conseguido as duas armas dela, porque eu enfrentei ela umas 5, 6 vezes, ajudando as pessoas. Nossa, é bem... Que é bem chato pegar. Você não quer vir pra cá onde eu tava indo, Rafa? Vou, pera aí, é que eu tô... Tava botando a live no outro monitor. Ah, tá, ok. Tinha um NPC fazendo coisas ali na frente. Dá pra gente voltar pro esgoto um pouquinho? É que ali tem uma porta redonda, né? Porta redonda é aleatória. É, aleatória não. É opcional. Eu notei no mapa as portas. É, mas vamos fazer a porta redonda. Então bora. Tem que fazer, poxa. Não, sim, gente. Deve ter portas redondas novas no Darius. Deve ter portas redondas novas 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 novas. Mas as coisas são todas novas, tipo os monstros, os novos novos dos chefes, etc. Você entregou alguma coisa pra ele? Não, só fiquei forçando o diálogo. Ah, ok. Ah, ele tem asinha atrás da roupa dele. Ele é das fadinhas lá. E tem vários olhos. Por vários, eu vou me refirar mais de dois, tá gente? A gente também tem vários. É. É DLC, sem dica. Eu acho que ele virou um mercador, eu vou dar um verso pra ele. O rei tem os olhos em todos os lugares. Eu... Um... Eu sou um escravo, um mestre de palavras e... Ah... Eu vejo agora. Isso é... Como acontece... O Dran, que antes adornou esses carmins, Carriou algumas suprimentos. Eu, felizmente, lhe daria para... Make sure you look... Ah, então ele realmente é das fadinhas lá, que fica no Castelo de Ouro. É, mas ele tá disfarçado como um branco. Sim. Não, é que deu pra ver as asinhas atrás, eu só não lembrava se essas asinhas de fato eram um deles. Oba, mais coisa pra Bleed. Eu não sabia que eu já matei. Já matou o quê? O rei. Não. O rei, ele tá morto, lembra? Quando a gente chega lá. Sim, mas aí tem um irmão dele, um negócio assim, que ficou no lugar dele. É. Que é aquele que tem duas caras, lembra? Sim, desci o cachoeiro. Mas aí o que acontece é que o negócio desse DLC é o despertar do rei. Que o rei, ele foi botado num coma eterno. É verdade, é verdade. Usar acho que uma espada especial, uma faca. Isso, uma faca, isso. Aí tipo... Aí o negócio desse DLC é a gente lutar contra o rei. E tem, por sinal, uma dungeon op... É... Opcional que é você meio que investigando quem foi a pessoa que traiu o rei, né? Pra abrir os aposentos dele. Isso. E você vai até o corpo dele, inclusive. Porque ele tá sentado assim no trono. Sim. Ele é grandão. Acho que você vê a faca, você tem que ver a base dela, né? Que é o brasão de que entrou ele, um negócio assim. Isso. É... É... É uma... É uma questinha opcional legal essa. É... E é... E é bacana que ela... Ela tem várias... Ah, tem vários segredos essa quest. É bem legal. E coisa que você pode pegar dela e levar pra outro lugar. Ah... Ah... Tive de lembrar das minhas habilidades. São... As dos bichos. Ah, os dois bichos você pode deixar feitos sempre. Sim, sim. É que eu tinha esquecido que eu faço isso. Ah... É que você botou a classe agora, né? É. Você viu que tem lanterna? Tem. É, cima. Marquei o chão aqui sem querer, tentando... Tem hora. Ah... Obrigado, Matheus Teixeira! Obrigado! Obrigado! Obrigado. Obrigado pelo seu Prime, por 28 meses. Já estou para a Noela, mas vou tirar o Didinho do Bezos, sim. Muito obrigado! 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 dois unidos jamais sendo vencidos mas tem que unir mesmo ai prela ai meu deus tocou uma escada bicho muito bicho oi 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 Ok. É X, né, no caso? É. Boa. Não, isso aí... A gente já vai fazer isso no jogabilidade já, Misai. Ah, é verdade. Obrigado, Retail, pelos quatro meses. Muito obrigado. É do pior que eu acho que a gente já falou... Ai, meu Deus do céu, eu morri, Rafa. Obrigado, Lelecos. Rafa parou o jogo. Obrigado, Lelecos, pelos quinta meses. Injustiçado esse jogo não é, não. Eu acho que o jogo mais injustiçado de 2023 é... Tem tanto Wind aí esquecido que eu diria que é mais injustiçado que ele, mas... É, sei lá. Lords of the Fallen é um pouco injustiçado. O pessoal dá muito hate nele. Muito. Rafa, por causa do lançamento, né? E eu fui ver alguns vídeos dele, tipo... Porque as quests são muito obtusas, né? Uhum. Aí depois que eu zerei, eu fui ver algumas quests e tal. Cuidado, cuidado! Que grande! E... Eu esqueci de fazer meus filhotes. Aí o YouTube começou a recomendar um monte de coisa pra mim, né? Do... Do Lords of the Fallen. Todos os vídeos é... Porque Lords of the Fallen é um lixo. É... É... 50 defeitos de Lords of... É só reclamando. É impressionante. Sei lá, eu sinto que é porque ele lançou muito junto com Lies of P. Eu sinto um pouco isso. E aí as pessoas... Né? Assim, ele é um jogo incrível? Não. Mas eu acho que ele tá recebendo mais hate do que precisava. Ou merecia. É. Precisar, não precisa, né? Starfield é o jogo mais injustiçado. É, sim. A gente pula pra um lado ou pula pro outro? Tem dois lugares pra pular aqui. Ambos dá pra voltar depois, ó. Pelo visto, caindo. Uiii. Qual coisa dá a volta? Se não tiver nada aqui. Ah, mas tem um bicho. Caralho. Por quê? Esse mundo não tem parede invisível, né? É só o mundo da floresta. Acho que sim. Só que a gente vai ter que fazer o pulo de novo. Uiii. É o preço antes de pagar pela exploração. Ele não tem crossplay, Bracinho. Era o co-op mesmo que tava bugado no Play 5. É. Ele ainda tá, mas a gente conseguiu burlar isso com... Algumas coisas que a comunidade acabou desenvolvendo por conta própria. É, porque o que acontece é que o sistema de amizade do Playstation... É bugado desde o PS4 isso. É. Ele é bugado por causa do Play 3, na verdade, né? Porque ele vem do Play 3 e no Play 3... Você caiu? Caiu. Vai indo. Vai indo, vai indo. Vai na fé. Tô indo? Tá bom. No Play 3 você só podia ter 100 amigos. E aí... É... Depois do Play 4 que você pode ter mais. Só que, de alguma forma, essa parada de amizade do Play 3 tá ainda, de alguma forma, nos servidores da PSN. E afeta os jogos, de alguma forma. E a Sony nunca se deu o trabalho de tentar arrumar isso. Ou se é que tem como arrumar isso. Aí o que acontece? Alguns jogos... É... Se você tem mais de 100 amigos na lista, o online buga, basicamente. Ou vai bugar a lista de amizade, ou vai bugar o funcionamento do online em si. Alguma coisa vai acontecer. Então, tipo, eu e o André... A gente já teve problema quando a gente foi jogar o Gotham Knights. A gente teve problema quando foi jogar o Remnant 2. Teve alguns outros jogos que a gente foi jogar e deu problema também. Acho que o Destiny 2, eu acho que tinha problema com isso também. Vários jogos sempre tem problema com essa porra. E a maioria das pessoas não acaba sendo um problema, né? Mas pra gente, acaba sendo. É... Anel do Nautilus, por favor. É... Nautilus que chama. É verdade. A gente devia criar um site concorrente do Nautilus. O Jogabilidade. É... É... Eu não sei, Ed, como é que tá a performance hoje em dia do Remnant no PC. É... Eu não sei também. Faz tempo que eu não jogo. Mas ele é o negócio da Unreal 4... Super pesado... É... Unreal 5, super pesado... Nano... Nano Beaches... Nanites. O pior que eu nem sei se ele usa Nanite. O... 5. Acho que o Remnant 5 ele não usa nem Nanite nem Lumen. Eu acho que o negócio dele não era Nanite. Eu lembro quando... Era Nanite? Era Nanite? É Lumen que ele não usa? É... Porque eu lembro que... Eu assisti um vídeo da Digital Foundry deles falando tipo... Como foi o ano pra Unreal 5, né? Aí fazendo meio que uma análise de todos os jogos que saiu pra Unreal 5. Aí lá comenta que tem vários jogos que não usa nenhum dos dois ou só usa um dos dois. Entre na Nanite Lumen no caso. Robocop vocês chegaram a jogar? Não... Não... A gente não recebeu. O Tengu que queria jogar o Robocop. Esse Robocop eu nem vi o que que é? O que que ele é? O jogo de tiro em primeira pessoa. Pô, sabe o que eu queria jogar? Qual jogo que eu queria jogar? Aquele... Que é de magiazinha. Ah... Que é Unreal 5 também. Immortals of Avelm. Isso, e aí tipo, ninguém falou desse jogo, né? Ninguém falou. Ele lançou. Ninguém deu uma foda. Mas ele é Unreal 5 também. Ah, dá boa. Ah não, ela é super roubada. Porque ela atira o Projeto do Inquirido, me dá essa bala. E dando pra caralho. É, e o Projeto atravessa todo o bicho. Gigante. Por isso que você fez build melee agora. É, é. Pra aproveitar ela. É, eu falei, poxa, né? Eu... Foi tão difícil pegar essa espada, tão difícil. Tipo, a luta contra o último boss já se demorava uma meia hora, assim, sabe? A luta... A luta em si! Demorava uma meia hora cativa ativa. Então, tipo, porra... Porque eu tava com uma build que sobrevivia muito, mas pra isso ela não conseguia dar muito dano, entendeu? Aham. E você jogou sozinho nessa dificuldade? Sozinho, sozinho. E aí, nossa... Assim, meu coração tava quase saindo de uma boca, assim. Hoje que eu vou morrer. Porque eu falo muito nervoso. Olha, uma coisa roxa. Uma coisa roxa. Uma coisa roxa. Mas eu vou aproveitar. Dito isso, eu não zerei na penúltima dificuldade. Mas aí... Essa que a gente tá... Ah, essa é a penúltima? É. Ah, ok. É... Nossa, eu só joguei nela, eu acho. Sozinho. Não, essa não é a segunda dificuldade? É a penúltima. Não, essa deve ser a antepenúltima. É porque tem uma que você desbloqueada pra citar o jogo. Mas eu zerei o jogo. Essa dificuldade aqui é a Nightmare? É. É a Nightmare? É. Ah, então ele aqui. Ah, assim, a cabelinha ali tá toda quebrada. Ok. Eita, bichão. Desprei. Tô meio preso tentando esquivar dos bichos. Óbvio. Obrigado, subi. Você não enxerga a magia azul? Enxergo, tô enxergando, tô enxergando. Ah, então. Ela dá slow e diminuiu o ataque dos bichos. Bom. Trinta por cento, sei lá. Eu fico tentando. Ah, eu esqueci do meu furacão. De fogo? É, quando eu fiz o furacão de fogo, Rafa, você conhece ele, né? Ah, sim, então. Ele é forte... Ai, caralho, eu joguei sem querer. Então... Ele é forte pra caralho, mas mata... Eu morri pro meu próprio furacão. Toda vez que eu usava ele online, morria, gente. Então, pra usar esse furacão, Shushi, você tem que ter a skill do cachorro no nível 10. Skill do cachorro no nível 10? É. Por quê? O... O... Que é a... Afinidade. Que aí ela diminui o fogo amigo, inclusive em você mesmo, em oitenta por cento. Entendi. E aí esse fogo não te mata. É que eu joguei mais sozinho, né? Jogando sozinho, esse fogo é maravilhoso. Então, mas mesmo jogando sozinho... Jogando completamente sozinho. Quando eu uso esse fogo, eu boto esse fogo amigo. Porque... Senão eu acabo me matando sem querer em várias coisas. É... É sozinho quando eu sei jogar... É... Porque agora eu atirei sem querer. O que aconteceu? Tomei ad na minha cara? Como assim? Achei que eu tratava o Prime? Na Twitch? É. Olha aí. Eu tenho que renovar meu Prime. Sempre tem a impressão que o Rafa renovou o Prime dele para... Um dia atrás. Não foi não. Não foi não. Aqui, ó. Mas as vezes o Sub tá tomando o Ed mesmo, viu? Não, não, não. Eu não tava renovando. Obrigado, Juntsu Coelho, pelos 11 meses. Obrigado, Pedro Kaseca, pelos 17 meses. Obrigado, Felca, pelos 35 meses. Obrigado. A Feca? A Feca? A Feca... Porra, a Feca não deu do Sub 6 dias? Pois é, deve ser... Lavar de dinheiro esse daí. Ah, inclusive a gente pegou um... Um... Um negocinho, dá pra... Iniciar uma coisa. Não sei. Os guarda-chuvas? Complicado saber. Difícil, né? Você caiu? Eu... Não, eu morri. Você morreu de vez? Ah, não. Você caiu, você caiu. É. É, você entendeu. Caiu. É, eu achei que tinha caído a conexão. Não, não, não. Aqui, peraí. Meu Deus! Obrigado, Samorander. Sushi, você consegue? Eu tentei descer, não consegui. Vou tentar ir pro outro lado. Calma. Filho da puta. Calma, gente. Não, Sushi, não. Eu tô tomando muito dano nesses bichos. Dois atacos eu morro. Basicamente. Não, o negócio é que eles ficam deixando esses esporos no ar. Dá muito dano. Então, não pode... Mas nem era isso. Foi projétil que eles atiraram na minha cara mesmo. Ah, tá. O jogabilidade é agora! Oh, para! Tem uma pedra ali na frente. Tô vendo no mapa. Que pedra! Uma pedrinha. Uma unidade esquecida! É todo mundo assim, ué, o que é pra fazer hoje mesmo? Isso. Obrigado, Samurander. Obrigado, Samurander. Não sei se você já falou, mas obrigado, Samurander. Obrigado. Obrigado. Como eu sei que tá tudo certo. Oh, meu Deus. Ele não está aqui. Agora é a hora. Como assim? Então, como assim? Não sei. Deve estar tudo certo se a Samurander. É. É. Olha o bicho! Nossa Senhora! Essa é a armadura mais pesada que você consegue usar, Assis? Eu acho que sim, eu já tô bem pesado. É. Ai, filha da cunca. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Que me ajuda. Tô. Que conversa. É. Ai, muito dano! Ai, ai. Ai eu tenho que usar a minha habilidade aqui do Challenger não me dá mais HP. Aê. E você tem que estar sempre com um ativo, viu? Sim, eu esqueço da existência dele. Porque eles te dão mais defesa, mais ataque, mais tudo. Xuxi, eu acho que eu vou botar o anel de te curar, viu? Pode pôr o anel. Eu só preciso achar. Só preciso achar ele. Eu esqueci de ficar aqui dentro. Oita! Eu caí. É, eu jurava que com essa habilidade não tomava dano. Será que eu só fico invisível para eles não me acharem? Mas eles me acharam e me mataram mesmo assim. Eu jurava que aquela habilidade não tomava dano. Calma aí. Vou voltar para o negócio do outro lado. Pô, eu perdi o anel, gente. Tá difícil. Será, Léo? Poxa, será que eu perdi o anel mesmo? Calma aí. Aumenta a reinação de dor. Não. Ah, esse daqui. Todo dano que eu causo é reduzido em 10%, mas ao me curar, 50% da cura é aplicada dos aliados. Então, é a fardo do divino. E coloquei uma armadura que é levemente melhor. É o que dá. Acima dessa, só aquela aleto 2 que é muito pesada. É. Sim, eu estou usando a do leto. A leto 1. Mas eu estou com um monte de coisa para poder usar ela, né? Um monte de anel. É. Característica e etc. Nossa, eu vou morrer. Nossa. Nossa. Boa. Então, o bom mesmo é quando você conseguir tirar esses minions e botar os minions que voam. Ah, sim. É que tá level 1 ainda a classe. Sim, sim. E é inclusive por isso que você deve estar mais fraco do que o normal. Porque as classes têm muitas habilidades passivas, que aumentam defesa, que aumentam cadera 4, então faz muita diferença. Ah não, isso eu tô ligado que faz porque quando eu jogo lá com a classe que é tanque e médica ao mesmo tempo, por exemplo, eu fico imorrível. Tipo, aí eu vi um youtuber que zerou e aí ele não sabia, por algum motivo ele não prestou atenção, que dava pra botar uma segunda classe. Caralho. E ele ficou com uma classe só o jogo todo e ele ficava muito mais fraco do que o normal, muito mais fraco. Oh, tem alguém aqui. Não, não, não. Estamos em uma ilha, envolvido por a blackness, nunca pensava de vingar para estrelas distantes. Ah, que legal, Evita, que legal. Foi muito legal de fazer isso, Dash. Oh, o Shamander fez a mesma coisa, Rafa. Quase classe. Ah, mentira. Só jogou com o local só, só se o Black Panther pode zerar. Pois é, amigo, faz muita diferença. Oh, e Victor também. Nossa. Ah não, tá falando do Alunic, tá falando do Alunic, desculpa. Ah, tá. Ah, eu queria tanto jogar o Wake 2, meu Deus do céu. Corraine! Caio! Por favor. Eu sei o que você quer jogar, Corraine. Pare de ser mão de vaca. Ele quer zerar o Homem-Aranha primeiro, eu acho. É gote, viu? Ah, eu imagino, estamos falando tão bem nele. É, e o Rafa gosta do 1. Ele gosta de control, o Rafa vai gostar. É. É só questão de conseguir jogar agora. Eu gosto muito de control, Corraine. Mais do que Alunic. Assim, talvez eu vou ser polêmico aqui. Eu prefiro control o Alunic 2. É? É. Mas gosto muito do Alunic 2. Ai, tem um bicho aqui que tá tomando pouco dano. Ele tá tomando dano cinza só. Ah, foi foda que me matou aquela hora. É mais forte que o normal. Ele tá na minha cara, ai! E lembrar de usar mais a habilidade do Guslinger, que é lanche rapidinho. E é o do Challenger. Que me dá a baluarte, né? É a pessoa que deve viver. Você é personagem da mulher? Talvez, não lembro. Quer ouvir um... Ah! Você é menino agora? Eu sou assim mesmo. É. É, a voz parece... Eita, Rick! Que legal! O que você tá fazendo aí? Espero que nada é ilegal. Espero que tudo é legal. Oh, o Pelux falou que Alunic 2 é maior que Baldur's Gate 3. Ih, dá uma volta. Ah, mas aí minha opinião vai ser polêmica de novo, de que eu estou gostando de Baldur's Gate, mas... Eu não tô achando tão mágico quanto as pessoas falam, não. Não zerei! Ah, dito isso, você tá na 3 já, né? Quase, né? Não, tô terminando o 2. Tô indo pra última parte do 2. Tô indo pra cima. Eu tô indo pra cima. Eu tô indo pra cima, né? Eu tô indo pra cima. É. Caralho! Eu acho que não era pra gente ter caído. E tipo... A gente deu a volta. A gente deu a volta. É. Eu acho que era só uma área opcional daqui, né. Que às vezes... Em... Em outra coisa procedural teria coisas lá embaixo, talvez. Ah, assim, tinha NPC, né? É verdade, tinha uma NPC na igreja. Cuidado, cuidado, bicho! Tô tentando que vá, tô tentando que vá. Opa! Ah, meu Deus! Ai, eu atirei do meu próprio bicho burro pra cacete. Ai, dei o bicho de trás da minha... Ó, mas tá vendo? Você tá ganhando a minha regeneração. Eu ganho 50% dela. O que eu falei? Eu tô com um coração e quando eu uso ele, ele não me cura. Ele dobra a minha regeneração. Mas só de eu estar equipado com ele, ele já me regenera. Sozinho. Então, tipo... Teoricamente, quando você tá ganhando 50% disso, você tá se curando um pouquinho toda hora. Acho que dá pra dar uma economizada nos corações. O ato 3 é o melhor do Baldur. Disparado, o melhor. Caramba, eu vi muita opinião contrária, bicho. A gente achava que o 3 era o pior ato. Eu acho que ele é meio divisível. É meio que um quimera índice. Pena pra mim. Pena pra mim. Cor ecology e cinza. Pra mim, quieta pra mim. Eu sei, Stênios. Essa foi a piada. Foi uma piada, gente. É o que? Stênios falou, Venezuela foi fronteira com a região norte. A pessoa eu sei, eu disse brincando que era perto de São Paulo. Ah, esse daqui é satanismo Olha os bichos É vermelho Quando você mira É inimigo Esse negócio aqui no meio Esse altar Verdade Ah Ah Vou jogar o furacão de fogo Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, peguei muito fogo agora Ai Nossa, desistei hein Já usei um ressuscitar já do bicho Opa Será que quanto mais a gente destrói, mais bicho vem? Talvez Olhos em waves Talvez em waves A palavra é o tanto strength que tem O altar Tá espadado aí É, acho que ele dá esses gritos e vai trazendo waves Ai, então vai vir a mim, bicho Cuidado 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 Onde mais vai vir Vou usar o... O sumado Eita, bicho é o bicho é o bicho, cuidado Uma bruxa Tá vendo? Não Não Ali, ó Ah, tá Eu vi que você não é problema Desculpa, sei que se eu abro, estou até no bicho Eu vou alem a luta Eu não quero Eu vou hopefully Boa Meio Ah vamos Adriano Ok Vai Aê! Olha! Será que vai chamar mais bicho? Eu grito de novo ou não fazê-lo? Não. Parecia que tinha dado no ente dele. Ah, dê! Aí, olha! Cris! 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 Ó! Tá vendo, tá vendo um... Um daqueles bichos da sombra ali, cuidado! Ah! 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 Sim! Tem que lembrar de carregar esse cajado pra usar a habilidade dele. Que dá slow, né? Sim, que eu usei agora e foi até útil. Ah! 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 Tchau! Ah! Umu! Ah! 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 É melhor que a lâmina de... De Ficouce. Não é? De vírus? Sei lá. Assombra, assombra, assombra. Eu, quando morar numa casa mal assombrada. Ah. Obrigado, Vini, pelos 33 meses. Obrigado. A gente tem que achar o atalho, porque tem um outro atalho perto do checkpoint, né? É que a gente não continua aqui em cima, né, também. Tem caminho aí pra cima? Tem. A gente chegou aqui e aí a gente desceu. Ah, tinha mais pra cima desde que a gente chegou? Eu não lembro. Tinha. A gente chegou, a gente viu o altar ali embaixo, desceu e desceu no altar. Aqui não é nada. Não. Mas ali tem mais coisa no mapa. Sem spoiler de Boder's Gate, tá, gente? Obrigado. Não, acho que é só o que a gente vê aí mesmo. Não, porque tá vermelho. É verdade. Sinto uns, Carl. Estamos. A gente tá numa version opcional, na verdade, né? Tipo... Mas do DLC. É. Mas do DLC é isso. Ah, tem uma bruxa aqui. Toma, bruxa. Que plenca. Ai, eu fiz cagada. Cuidado aí que vai ter um furacão de fogo. Mentira. Eu joguei sem querer de novo. Ah, tá. Acontece. Ai, filha da mãe! Boa tarde, Yoshi! Ou Bob. Não sei quem tá nessa conta. Não sei quantos que não é. O DLC segue a mesma pegada do jogo normal, sim. Só que é área nova. Novos chefes. Novas quests. É. Novos conjuntos de coisas procedurais. Iiii... Cuidado que você chega. Você riu do seu lado. É... E uma nova classe, né? Ela tá na história do DLC? Eu não faço ideia de como pega ela. Mas ela... Tá no DLC. A nova classe. A nova classe é muito boa. Não, não. 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 Isso é bem. O que é o atalho? Aqui eles vêm! A mercandise não é boa? Assim, só se tiver menos você que eu diria. Acho que vale a pena jogar, mas é a pior coisa de Alan Wake. Se você gosta de Alan Wake, eu diria que vale pela lore, pelo mundinho, os personagens e tudo mais. E é canônico para o resto do universo. Mas você diria que é fortemente canônico? Olha, fortemente é uma palavra muito forte. Eu confesso que no Alan Wake 2 eu fiquei muito confuso em momentos, porque tipo, pera, mas no American Nightmare tinha falado coisas que parece que não tá batendo aqui. Mas o Sun Lake falou que é canônico, então... Ok. Ah, eu tô jogando um ainda. Tô gostando bastante. Vale a pena, ele é curtinho. É tipo, 5 horas mais ou menos o American Night, não só. Se eu for com o American Night, deixei muito pouquinho. Sim. Eita, tem alguém vomitando em você aí. Ah, é um bicho! Tem um bicho azul aqui, acabou de aparecer. Veneno! Ah... O bom desses armas te deixarem invisível é que você tem uns bichinhos, aí eu... Tem. Desconcentra os bichinhos. Se não fosse o Dash eu não teria entendido o final. Do American Night, mano. Pera aí, o game me perguntou... Vocês acham que o Remnant deveria ser indicado a melhor RPG ao invés de melhor jogo de ação? Eu diria que ele é mais jogo de ação, né? Com elementos de RPG. É, mas eu tenho ideia, o negócio é que Dark Souls vive sendo indicado para RPG. Mas eu acho que Dark Souls é mais RPG que o Remnant. Você acha? Eu acho. É, Dark Souls pelo menos tem distribuição de status, né? É. Mas assim, eu não sei se tu faz um RPG, hein? Então... Eu não falo que Dark Souls é RPG também, sabe? Aham... Ai, caiu na minha cabeça! Ai, cacete! Obrigado, Luan! Tô sem cinco meses! Ai, vomitou em mim! Eita, Sushi! Eu te matei. Porque eu explodi em raio. Calma aí, eu vou tentar matar esse bicho aqui rápido. Pronto. Mas... Assim... Em breve, Rafa, a gente vai descobrir o que é RPG nos videogames. A gente vai jogar Super Mario RPG? Exatamente. Não, a gente vai gravar uma parada aí, talvez amanhã. Ah! E que eu quero discutir um pouco sobre essa terminologia lá. Em breve no ouvido de vocês. Amanhã não, Sushi. Você marcou pra terça que vem. Não, é só terça. Não, terça que vem. Hoje é dia 20. Eu falei dia 21. Você não falou dia 28? Não, 21. Não pode terça que vem, não? É que seria bom antes de você viajar pra dar tempo de editar, né? Mas eu acho que amanhã eu não consigo. Eu jurava que é da terça que vem. Esqueci que hoje é dia 20 já. Quarta-feira você consegue? Quarta-feira é dia 22. É, então. Porque eu acho que eu só conseguiria semana que vem. É, porque a gente tem que gravar umas 3 pra gente que é de carro. Eu sei. Eu sei. Mas terça que nem dá. Sushi com a coisa também. A gente não grava aberto semana que vem. Porque, né? A gente grava isso daí. Vocês lembram que eu estou falando de Hunter x Hunter? Aquele leak é falso. Teve um leak de Hunter x Hunter? Falso? Eu ia saber. Pera, eu fiquei um pouco perdido. Da onde a gente tá? Não faço ideia onde a gente tá. Tá, tá, tá. Aqui é onde tem NPC. A gente abriu a porta pra voltar pra ela. A gente caiu daqui do alto. A gente caiu da escada. E pra cá tem coisa vermelha no mapa ainda. Ué. Fez um barulho no Discord. Eita, é outro altar aqui, Rafa. Ih, velho. A gente vai conseguir um outro pedaço, né? A gente conseguiu um pedaço de alguma coisa. Lâmina. Lâmina do que? Da Foice. Cara, então eu ia pegar o cabo da Foice. Ai! Que que eu roubo com o Discord? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ok, boa. Vai. Vai cuidar que tem gente que fica aqui com a gente também. Ai, caralho. Que que tá acontecendo aqui? É uma bruxa, é uma bruxa. Marquei ela. Ai, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. Vai, caiu. E aí A gente tá quase morrendo, a gente tá quase morrendo Eu tava matando outros bichos aqui que estavam batendo na minha cara Cara, esse bicho é muito chato O azul? Não, ele fica botando os esporos Ele não bota quando morre, ele fica soltando enquanto fica vivo ainda É Ah, gritou Tá ali, tá vindo já, nossa A velocidade, eu tenho que comentar Não tem que frustrar Que foi? Cai Ah, reanima Calma, você não vai ir pra longe Eu não sei onde você tá Eu tava atrás de você Eu tava indo pra longe dos bichos Eu tava te reanimando Não, foca em matar os bichos primeiro, tem bastante tempo aqui ainda Tem? Tá bom Tem Tem não Quando eu falei isso, eu tava acima da metade Tá, peraí Reanimando, reanimando Vai dar tempo Filho da puta Filho da puta Vai dar tempo, vai dar tempo Eu joguei o slowdown ali Matheus, Matheus, você falou que RPG não é ter planilha com atributo Você tá se referindo ao quê? RPG de papel ou você tá se referindo ao videogame? É Porque aí... RPG em videogame é outra coisa, tá, gente? E RPG em videogame é assim Ter planilha, estatísticas e personalização de personagens através disso Não, não, acho que não é tanto, tá mais certo Que definir RPG se tem fase de esgoto Exatamente Quem tem fase de esgoto é RPG Olha a altinga de echo, tem esgoto logo no primeiro ato Quer mais RPG que isso? Ai Tem... É mesmo que eu não ganho Tudo bom Ele cistou Tudo bom Ai 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 Livio Ai Ai Ai, caralho, sai de mim. Só vai ficar indivíduo? Não, ganhei. Você tem Big Bang? Big Bang? É uma habilidade de dar uma esponjona parecida. Vamos ver o cajado. Ah, tá, ok, ok. Diz que às vezes não tem fase de esgoto, claro que tem. Eu acho que não vai no esgoto, não. Nenhum momento você vai no esgoto? Não. Eu acho que não. Cabo da foice. Cabo da foice. Será que tem que ir lá falar com a moça agora? São dois itens de missão. Dá para inspecionar? Dá para inspecionar, hein? Sumiram quando eu inspecionei. Será que não estou, então? Desse virou uma arma. Virou, virou já. Era só inspecionar mesmo. Olha o legal que está carregado dela. Gira, gira. É muito forte. Assim, isso é muito Darksiders. Essa foice de uma mão só que gira. Até parece que as pessoas que trabalharam nesse jogo tiveram algum envolvimento em Darksiders 2. Não, não foi o 3? Ou foi o 2? Foi o 1 e o 2. Ah, é? E o 3. O pior é que eu gosto muito do Darksiders 1, mas eu nunca joguei muito 2 e nunca joguei muito 3. É, o 2 eu acho o pior dos 3. É, o 1 é o melhor, o 2 é o pior, eu diria. Mas o 2 tem cavalo. O 1 também. Será que é a NPC da dor? A gente venceu os dois, os dois coisas, né? Ah, a moça aqui, ó. Ih, ela está ficando louca a NPC. Ih, pegada. Ih, ela está virando corrompida. Ah! Ah! Detestável, rachacrânia e vanguarda. Um dos meus apelidos. Eu não lembro dela. Cova-me! Olha, ela está fazendo um fantasma que atira um... Uma espadada. Eu acho que é tudo ela. Quando ela estava com a mão na cabeça, ficando meio louca, ela estava se dividindo. Uhum. Ah, é tipo um... São um... É um cavaleiro e um... É meio que as duas raças. Uhum. Ah não, o cavaleiro não toma dano mesmo. Eu estou sumando. Oh! Caralho! Encheu quase toda barra de curse em um ataque. Eita! A vida do chefe já sumiu para mim. Morreu, 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 morreu. Com coragem. Com covarde. Com coragem. Com coragem. É um mutador. Oh, rindeu essa... Essa dungeon, né? O que você achou aí? Ah, tá. Você está falando do... Do... Do coragem que é um mutador. É que eu não tinha entendido o que você tinha falado. Acho que você tinha encontrado alguma coisa. Oh, acho que é ir embora então, agora? Pelo... É... Acho que é. Mas a gente matou o chefe? Matou o mutador? É. Eu não consegui jogar que size, né? É ruim, mas eu acho que eu não tenho paciência para jogar Reckon's Last de fase. Estilo God of War do antigo. Mas ele é mais Zelda do que God of War, Pelux. É... Pelux não, foi o Nathan. É, foi o Nathan. É... É, principalmente o 1. Nossa, ele é muito Zelda. Muito Zelda. Ele parece que é God of War nos primeiros minutos. Igual... Aquele jogo lá do Tim Schafer. O... Que o André gosta. Brutal Legend. Brutal Legend. Ele parece que vai ser... God of War, mas é outra coisa. Mesma coisa do Darksiders. Ele parece que vai ser Reckon's Last, mas a estrutura dele é Zelda. É, Mr. Sindica. São três DLCs, então vamos para cada mundo. Pois é, foi os primeiros que joguei. Então... Aí depois ele vira Zelda. É... A estrutura... As Dungeons são o esquema Zelda. O mapa das Dungeons são o esquema Zelda. Tem a tendência de achar mapa, de achar um skeleton key. De achar uma habilidade que você vai usar contra o chefe. É... Qualquer coisa. Ele nem esconde que é Zelda. É... E aí você tem tipo o mundo aberto e as várias Dungeons que você vai... Indo na ordem certinha. Tipo é... Nossa, é muito Zelda. O... O... O Yoshi ou o Bob, sei lá, falou que... É... Tears of the Kingdom, Mercy sim. Ah, sim. De certa forma. Mas assim, tem argumentos pra... Exato. Se não tem meio pra ler, não é immersive sim. É... Se não tem um cofre, um cofre que você abre com... Zero, quatro, cinco, um. Exato. Não é immersive sim. Eita. Eu não tava aqui antes. Acho que eu tava sim. A gente só me deu atenção pra ele. Coitado. Um coitado. Esse jogo aqui é imersivo sim, inclusive. Porque você tem um baú que você abre com zero, quatro, cinco, um. E... Tem e-mail pra ler. Exato. Mas é... Tem e-mail. Tem e-mail. Ah, o cara que tava falando tá aqui em cima. É pastor ele. Ele tá falando do lado de um peixe ali. Eu também. Que fedor. O que é isso? Não fiz nada? Ih, tá virando um... Coisa Corrupida. Você atirou nele? Ele já tava transformando. Ah, então tá bom. Não é que você soa de tudo. É. Diabo terrível! E armadilheiro Ai caramba, mas dá dano né Nossa, deixa eu sair daqui Pode que ele deixe as armadilhinhas Não só as do chão lá, os esporos Agora que eu notei O jogo tá meio em inglês, meio em português É? É, o nome tá Diabo Terrível E as características dele são Elemental Resist Vícius E armadilheiro Oxi, eu acho que tinha esse bug mesmo Tinha, tinha, eu esqueci Você troca e volta aí pro português E ele vai voltar ao normal É, eu não diria que o Along é muito Souls-like Mas... Ele é... como é que é? Ele é Sacred Life É, mas eu tenho opiniões sobre isso, né Ah, gente, tem vídeo perdido aí, ele já vai sair Falando sobre o Along O Que Pro E se você testsame, obrigado Que eu fui assistir O Tele Transporte, entendeu? É uma classe que dá para você pegar agora, se você quiser. O que é isso? Reloadando! Você já tem tudo necessário para pegar ela agora. Terrível. Foi, morreu. Você quer, tipo, achar o próximo Cristal de Luminita e pegar ela? Rapidinho. É, All Might vai ficar para quem apoia, no caso. Não precisa ser necessariamente o Aurelo. Mas sim, para apoiadores. E agora? Tem caminho por baixo e por cima. Por baixo é um porto de galinha. Counter, Magic... Como é que pega essa classe aí que você está falando? É, você... A coisa mais difícil para pegar essa classe é o Greenwalker que você está usando. Ah, é o Gilly entrar no sono da moça lá? Não, então, não. No sono da moça você pega o arco, né? É? Porque eu entrei no sonho dela, mas não peguei nenhuma arma, eu acho. Você pega um arco e flecha quando você entra no sonho dela. Sempre que ela fica cuidando do sonho. Jamais, Gilly. Eu não sou de... De Kaiso, não. É muito difícil para mim. É... Você tem ele pegado no último mundo, né? Aqui no seu... Tem... Tenho. Eu acho, sim. Então, a gente vai lá rapidinho e pega. Ok. É só entrar num sonho lá num lugar e pegar. E ela... Essa classe é meio que o assassino do jogo. Essa errante. Ela é bem interessante. O que é derrotar a Malena para deixar o emprego? Assim, muito mais fácil derrotar a Malena. Pois é. Achar o emprego nos tempos do capitalismo tardio, não é possível. É. E assim, derrotar a Malena envolve mais meritocracia do que achar o emprego. Exato. A única meritocracia real... E olha lá. A única coisa que se aproxima de uma meritocracia são os videogames. Aí por isso que o gamer é bitolado. Porque ele acha que a vida é que nem videogame. É verdade. A Malena é que se você tentar uma hora vai. O emprego não necessariamente. É. O bicho aqui, ah! O que aconteceu aí? O bruxo? Não. Ah, o maluquinho... O cortador de pizza. εν cocktail? Oh! O... O... Oh! O... 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 Imagina poder gritar pra conseguir um emprego. Que coisa sim, né? O seu campo de 라ços... Não existe isso. Hoje em dia você é no máximo um PJ. É lenda esse daí de emprego. É lenda? Passapente fino. Aqui era só isso. Tem ali, tem ali. Tem um caminho pra cá. Cuidado. Eita! Você tá aí embaixo? Eu sou aqui. Ah, vou sair, vou sair. E dá pra não ser puxado. É, vou ficar relativamente bom. E pra multidão é o esquema isso. A galera fica presa, morre sozinha. Pô, a área fora da dungeon tá muito mais fácil que a dungeon. É, é, é. É que essa área aqui não tá com... Desculpa, te enganei. Um pouquinho. É, a área fora da dungeon não tem um bicho de... Um bicho, a rua. Aaaaah! Caiu. Mas tá vivo, mas tá vivo. Caiu, mas passa bem. Isso. É o que aconteceu na vida real, né? É verdade. Cai, perdi minha unha, mas passo bem. Eita, tem uma dungeon aqui. De portinha... Deixa eu ver. É, quadrada. Tem um momento, depois a gente vem. É, pra continuação então. Dá pra vir por aqui também, ó. Ih, tem um cristalzinho aqui embaixo. Mas acho que aquela porta tava fechada. Ah, a quadrada que a gente achou? Não, não. Ali pra frente, ó. Onde tem um cristalzinho. Ahn. Tem uma porta pra chegar lá. Ah, é verdade. A gente deu a volta. Essa porta tava fechada mesmo. Ah, então. Acho que a gente vai ter que entrar nessa... Na dungeon pra sair lá. Na dungeon e aí a gente vai sair por trás, é. Uhum. Eu não vi Cap-Vive, Scott Pilgrim. Não vi ainda. Eu vi um episódio. E metade do segundo, eu acho? Não. Não, acho que só o primeiro episódio. Acho que só o primeiro episódio. A gente vai ver pra gente falar no próximo Fora da Caixinha. Fora da Caixinha. Fora da Caixinha. Fora da Caixinha. The Last Remnants, você não escreveu parecido com o Final Fantasy 8, provavelmente. Mas seus atributos só aumentam conforme o número de visto que você matou. Enquanto o level de dificuldade aumenta pela dificuldade do monstro. Não entendi. Por que o Final Fantasy 8 ele te pune por brindar? Como assim? Porque quando você sobe o level, todos os inimigos sobem juntos. Os inimigos sempre tem o mesmo level que você, basicamente. E se você tá subindo de level sem melhorar suas armas, ou sem melhorar as magias que você equipa pra ficar mais forte, você não tá ficando de fato mais forte, só os inimigos estão. Caramba! Mas ele tem um negócio... Não sei se é pra balancear isso, mas que você pode aprender uns negócios infinitos, não é? Então. Mas se você faz de conta que você para o jogo, para de avançar no jogo, e fica grindando, matando os mesmos inimigos de novo, de novo, de novo, de novo, você vai evoluir numa velocidade menor que os inimigos. Porque a maneira que o jogo... Uma das maneiras que você fica mais forte no jogo é... Você meio que equipa as magias. Como se fossem acessórios, pra te dar mais força, defesa e por aí vai. Só que se você para de avançar no jogo, você vai parar de coletar novas magias. Magias mais fortes, que te dão bônus mais fortes. Então você para de evoluir seu personagem, entendeu? Vamos lá pegar a classe, Xixi. Vamos. Você volta pro Ward. Já no Last Raman os inimigos ficam mais fortes com você, mas no nível de dificuldade não é melhor esses atributos, suas armas, etc. É, o Last Raman eu já ouvi, eu não sei como é que funciona lá porque eu não joguei, mas eu sei disso que você quer subir de nível o menos possível, o mínimo possível. Aí, é... Agora você muda para o modo campanha. Eu acho que não perde a aventura. Route Earth. É. Deixa eu lembrar qual que é o... Qual é o lugar? Eu acho que o lugar é o... A gente vai para... Black Knight City, é o lugar mais próximo. É, a gente volta andando aí um monte e a gente chega no lugar. Mas tem um ponto, o Last Raman, a gente que é bom de upar porque você consegue agrar um monte de bichos. Eles são fáceis. Então a gente não sobe. Mas o atributo sobe porque são muitos. Eu ficava brindando lá. Não entendi, mas tudo bem. É, até lá, até lá. A gente tem que voltar. Ah, não! O que foi? Ah, que susto. Apareceu... Outro jogador está tentando viajar. Eu achei que era alguém tentando entrar no jogo. Ah, tá! A Black Friday é depois do... Depois do dia de ação de graças, né? Originalmente sim, mas hoje em dia é Black November. Foda-se. É, né? Hoje em dia o pessoal faz o mês todo. Mas... Mas eu acho que as melhores promoções normalmente elas vêm no final do mês. Entendi. Entendi. Ei, Psukuyama! Apesar do feriado... Aqui estamos. O boss que tem nesse lugar aqui... Ele é muito difícil no Apocalipse. Ah, ele já é difícilzinho normalmente. É, nossa. Mas ele é muito impossível. Bicho! Nossa, mano. Eu tomei uma função aqui. Que diferença esses inimigos. Ah, é? Eu dei um ataque do cajado e ele morreu. E olha que eu nem to dando direito em melhorar. Ah! Ah! É mais fácil descer. Ele desceu naqueada aqui do cantinho? Isso. Vamos dar esse ponto de controle? Vai que a gente morre, né? Ah, você vai descer lá naquele canto. Entendi. Lembrei. Não é pra trás? Não, não é. Aqui, aqui, aqui. Eu nunca morro aqui. É que tem um porco de um bicho ali, né? Sim, sim. Eu sei onde você tá indo. Aí você vai interagir com o cajado e pronto. Ah, mas pera. Ele não é um chefe que só tem como enfrentar uma vez se morrer falha? Não. Não. Ah não, ok. É só pegar. É isso aí. Agora é só você usar o item, né? Não. Ah. Não. É, então. Isso aqui é daqui. Não. Não. O negócio é que se você perder isso daqui... Olha, você é um bichão. Se você perder, você vai ter que pegar o item de novo, mas foi isso. Caramba, parece que eu estou cheio. Essa barra mesmo? Está no inventário do item. Ele é um consumível. Está lá em cima uma bolinha vermelha, é isso? Ah, ali, o sonho da Nimui. Você pegou, você só não usou. Eu posso usar em qualquer lugar esse item vermelho que a gente pegou agora? Pode, pode usar em qualquer lugar. Você pode usar o sonho da Nimui agora também, para você pegar a arma dela se quiser. Não, aí é lá no inventário mesmo que você equipa. Não, eu estou tentando equipar aqui. Ah, tem que segurar. Agora foi. Não é muito ruim como equipa, mas beleza. Você equipa no mesmo jeito que você usa. Bem ruimzinho. Bálsamo de lamba. Vai. Ele é unestopable. Que arma de lento! Vai. 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 O que é isso? O que é isso? Jesus! Pega a luz! Ae! Morreu o pequeno! O que é isso? 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 Olha aí! Onde que eu vim aqui? Olha, só achar a arma só. Em algum lugar. Espera, é um arco e flecha? É! Ali! Não, não é ali não. Eu não tenho arco e flecha. Espera! É Sorrow? Eu tenho uma besta de uma mão aqui. Não, não, não. É um arco e flecha de duas mãos. Eu acho que eu vejo uma coisa no canto da visão é o Rafa. Eu tô correndo ou fazendo algum efeito. Ou não é melhor que o Flash é a lua crescente. Acho que eu cheguei na parede. Ai, tô meio preso. Ah, ok. Pra trás aqui não tem mais nada. Normalmente ele é super visível assim. Você não pegou esse Flash aqui que eu tô nas costas? Não peguei. E você pega ele direto ou você pega um item que você transforma nele? Você pega um item que você transforma nele. Ah, pera e qual item que é? Ai, eu já não lembro. Talvez você já tenha pego já. Pois é, isso que eu ia falar. Talvez eu peguei. Vê ali embaixo. Esse Anami's Echo é o quê? Não sei. Talvez seja esse daí, viu? Pode, Ed. Depende, mas pode. É do X Vídeo. Eu tenho uma loja que vende uma saca de vidas usadas em bom estado para gerar arquitetura turca. Ok. Aqui, vê qual moça se não tem esse arco aqui para fazer. Isso deve ser bom. Tudo bem, então. Tem. Então pronto. Talvez eu só não fiz porque eu não tinha material. Porque agora eu tô com 10 de 7 do cristal que eu preciso. Vou fazer um negócio rapidinho. Do idioma bugado. parapesse para fugir de um pouco mais rápido. . . . . . . Humm... 760? É isso aí, assombração submersa, é onde a gente entrou da última vez, era a dungeon. Ah, é verdade. Eu tô tipo, ué, mas que lugar que é esse? Esqueci que a gente tinha entrado na dungeon, perdão. Tô com a minha sessenta faz cinco anos já. Ah, eu tô com a minha faz cinco anos também, acho já. Mas a sua é 1060, Rafa? Não, a minha é 2070. Minha placa. E a mesma que tá no PC do quarto aqui. É o pessoal todo já com 4090. Ah, mas aí, né? É pessoal louco, tipo Ricardo e Totoro. É. Como é que você vai jogar Fortnite, se tem que estar numa 423? Como é que você tá com 190? Não, foi o Totoro. Quando o Totoro falou quanto ele pagou na placa de vídeo, eu falei, nem que o dano que eu paguei. Porra, hoje em dia o pessoal monta uns PCs que eu achei que é acho que 60 mil mais, assim, sabe? É. Porra, a sua placa divide 10 mil? A mais, né? Até, uma placa de vídeo é mais que eu. É que o Totoro é no mesmo nível do Ricardo, gamer. Pra montar o PC, ser o Totoro não tem limites. Dito isso, tem um mod de Elden Ring. Na verdade, é um mod que acho que é um mod que, tipo, ele faz várias escolas de magia diferentes, sabe? O que você tá falando, perdão? É um mod que ele faz várias escolas de magia dentro do Elden Ring, do Dark Souls 3, é tipo, e aí tem, bota magia pra caralho, é muito legal, é muito, muito divertido. E... só que eu tenho certeza que meu computador não roda esse mod, sabe? O mod não roda? Pô, porque é pesado, né? É uma magia muito bonita. Ah, mas Elden Ring não é pesado. Pô, Elden Ring era bem pesado no lançamento. Não era, não. Ele tinha performance ruim, mas acho que pesado ele não era, não. Mas ele comprou um Steam Deck OLED? Eu acho que não, porque eu não tinha lançado ainda. Ele era mal otimizado, mas ele tá melhor, então já? Eu acho que melhorou aqueles Stunters, aquelas paradas que ele tinha, eu acho que já corrigiram. Pô, eu vou tentar rodar esse mod no Elden Ring aqui do PC, então. Tipo, eu penso, nossa, nem vai rodar, não vou nem tentar. Não sabendo o que era possível, foi lá e nem tentou. O que é isso é? Eu queria o Steam Deck, mas agora com a Aliexpress sendo taxada é impossível. É, é verdade. Teve uma época que a Thalissa quase comprou, a gente ia rachar um. Quando o pessoal tava um monte de gente comprando na Aliexpress, foi tipo 2 e tanto. Só que agora não rola mais, né? Como tá taxando tudo. Mentira, Piel! Mentira essa história! Mentira essa história! Caralho! É que ele fumava charuto! Mas charuto também a pessoa traga, não traga? Não traga, charuto não traga. Você coloca na boca, mas você não traga, você não puxa pra dentro do pulmão. E aí? Uai, charuto mais saudável mesmo? Ah, sim, da câncer de boca. Igual ao charuto que também dá câncer de boca. Charuto é igual ao charuto? É, cachimbo. Desculpa. Ah, mas se você não tá usando crack, não dá câncer de boca. Segura aí. Você morre antes. Exato. Ai, ai, ai. Me emagrece, pelo menos. Tem uma bruxa aqui. Um grandão. Nossa senhora. Oh! Olha que bicho grandão. Não sei se tá vendo. Bicho, olá, Bloodborne. Não estou vendo. Mas estou andando. Ok. Bateu. Ai! Eu tô correndo atrás de vocês dois. Eu não tô chegando. Eu não lembro quando eu cheguei aqui. Ah, eu achei que ele me jogou aí. Cuidado com esse bicho. Ah, eu vi esse bicho já. Ah, ele pega na escada. Ele pega na escada. No Egor Lords of the Fun, que você tem um frango de visibilidade na escada. Eu vou jogar fogo. Ok, joga. Só toma cuidado. Tipo, com você mesmo, sabe? Sim, sim. Tá de boa. Vai morrer, vai morrer. Oh! Eu acho que não afeta muito, na verdade. No Egor Lords of the Fallen, eu tirei o Motion Blur e pra mim melhorou a performance. Mas eu acho que isso é mais algum problema de performance bizarro, porque normalmente eu acho que não afeta a performance. É. E eu não gosto de Motion Blur também nos jogos, viu? Tem coisa ali pra... pra cá lá? Ah! Ai! Acertou você? Ah, sim. Eu esquivei do... Exato. Pegou quem tava atrás. Ih, cara, aceita. Chama torturada. Torturada! Vem cá, vem cá. Porra. Ai, meu Deus. Algo me diz que não é uma boa jogar o furacão de fogo aqui. Um bicho de fogo, talvez. Pois é. Ai, algum dano eles vão tomar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou? Não só vou como estou. Ele é regenerador. Ah, e joga raio também, filho da puta. Ele é feiticeiro. Acho que ele é feiticeiro, é isso. Ele fica atacando essas bolas de vários elementos. Nossa, ele tava muito atrás de você, tio. Eu tô vendo. Não! Não! Não me tira! Ah! Nossa senhora! Não sei o que eu vou fazer isso não. Ih, ele encheu a vida inteira. Nossa! Tá acabando o meu tempo. Eu fui te reanimar e carreguei a arma. Vai, 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 vai! Uh! Eu tenho que me assustar ainda. Cara, tem que acabar com essa feiticeira que também tá acabando muito. Não, o cara tá colado na minha bunda aqui. Não tem muito o que eu posso fazer. Não, não. Fica correndo dele. Toca aí e eu encerrei. Caralho, um ataque ele arrancou 70% da minha vida. E aí, boa! E tá pro caminho daqui também. Ui, rapaz! Ficou bola de fogo! Uh! 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 Que bicho! Caralho, ele gostou de mim, viu? Não é? Nossa! Tem problema que eu queria ficar entre você, eu estou tirando. Aí! Nossa Senhora! Engenhosidade? O que é isso? Mutador. É um mutador? Parecia um anel. Esses bichos são sempre um mutador, né? É. Muita gente, gamer. O quê? O gamer falou, mas quem não gostaria de você? Muita gente. Reduz a geração de calor da arma em 25%. Aí, nossa! É bom para certas builds. É. Muito bom para certas armas. Por exemplo, Javier Mille não gostaria do sushi. Quem é Javier Mille? Novo presidente da Argentina. Ah, tá. Nossa. Sem dúvida. Eu tô triste com a Argentina, viu? Pois é, mas se prepara aí que é nós em 2026. Não é, 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 não é. Ah, é. Eu gosto de pensar que a gente já guiou essa bala já. Não. Não. Não, eu sei que a gente não pode relaxar. A gente não pode relaxar. Mas... Acabou, cara. Que ódio. O que ele falou? Ele falou em 26. Paulo Covo, presidente. Ó. O Bolsonaro? Era essa piada também, era. Ha, ha, ha. Bolsonaro, presidente. Imagina. Eu vou jogar fogo. Ah. Tem que ter mais bruxa aqui. Caralho, Kiko. Tem uma bruxa em cima. Ah, é. Essa aqui. Tentafei ela pro fogo. Vem, bruxa. Cagou. Só eu. Teletransportei pra fora, mas ela não foi. Pior que eu sei como eu chamo o vídeo. Alckmin me apresente. Porra! Assim, mil vezes um Alckmin da vida. Um direita normal, sabe? Do que um... Extrema direita louco. De novo. O foda. O foda, o foda, Sushi. É que eu acho que não. Não tem jeito. É ano que vem as eleições americanas, né? Eu acho que é. É Trump de novo. Ele não foi inelegível? Não, acho que não. Apesar de ter feito um monte de falcazula... Então, eu achei que ele tinha sido preso e outras coisas. Não foi, não? Eu confesso que eu parei de acompanhar as coisas nos Estados Unidos um tanto. Então... O Trump não. O Trump não o quê, Roberto? Acho que não ficou inelegível, no caso. Ah, tá. Foi só o nosso Trump. Exato. Ih, tem chefe aqui. Ele está em processo. Só o Trump do Tupiniquim. Não, tem um lugar vermelho aqui no mapa pra mim. Deixa eu só olhar rapidinho. O Trump of Tropics. Que é do Bolsonaro. Nossa, é um grande lugar que tá aqui. Não, tem bastante depois da fumacinha de chefe. O Arena vai ser muito grande ou tem mais fases, apesar de ver. Tem um negócio roxinho em cima. É, ficou um item pra trás aqui também. Eu já tinha pra mim, virou sucata. É, também. Era perda da maestria, acho. Eu vou voltar aqui rapidinho que tem um item... Aquela estrelinha que marca onde tem item no mapa. Sim. Ok. Tem um aqui pra trás que a gente esqueceu. Vai ser um... Pauzinho com recurso. Isso. É, Estados Unidos não tem justiça eleitoral. É. Lá é bagunça. A verdade é que lá, gente, nem eleição tem direito, né? Não, a eleição de lá é uma bagunça. Aquilo ali é uma eleição? Não é? Eita. Nada de muito interessante. Obrigado. Chular um videogame. O pior é que é tão... É, jogo no sentido, tem tantas camadas pra ser manipuladas e influenciadas na eleição estadunidense que... Uhum. Tem literal board game sobre isso. No processo eleitoral. Ah! Ó, essa semana foi anunciado por um juiz porque o crime de insurreção não se aplica ao presidente. Ou seja, autogolpe é legal. Tipo, isso é voto por correio, gente. Pelo amor de Deus. Voto... Cédula. Nem é voto direto. Isso é muito louco pensar que os Estados Unidos não é voto direto. Pois é. Sabe, você vota em alguém que vai votar por você. Isso eu acho muito bizarro ainda. Muito, muito, muito bizarro. E o negócio de que cada estado tem tipo, mesmo peso, e aí tipo, o estado tem gente pra caralho, e aí não vale, sabe? Tipo, é como se o voto dessas pessoas valessem menos, no final das contas. É, mas no Trump teve essa parada, né, de que número de votos ele não ganhava, mas ele só ganhou por causa do eleitorado, essa... Isso, é. A parada das pessoas mais vira atrás, que eu esqueci o termo que eles usam, que determinam os votos. Uma partidinha de cu sem perder a amizade. Delegados. Ah, que afogou. Ah, a bruxa... Eu vou botar uma bruxa fresca. Eu... Eu... E ela tá usando a arma dos peixes gigantes do Bloodborne. Obviamente foi o Bloodborne que inventou âncoras. É, foi verdade. Nunca antes na história dos países tem uma âncora. Ela é drenagem e racha crânio. Ai! Vou pintar. Encher bastante o meu mod para ela ficar sem colherda. Ainda dá menos dano. Acabou minha skill sendo que não consegui dano nenhum. E subiu a gente somou na bicha, imagino, né? Ah, tinha nem um ponte, pô. É, todo chefe somou na bicha pra levar... Munição. Munição. Caralho. Ela roda e aparece na minha agenda. Esforço giratório. Eita porra! Ela me surtou todas as giradas. Todos os esforços giratórios dela. Vai, 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 vai. Ah! Caralho, de repente surgiu 15 ícones de buff em cima do Huff. Eu usei um coração. Aí, quando eu uso um coração com essa classe aí que a gente pegou agora pra você, a próxima vez que eu rolo, faz um Herc. Aí o inimigo fica atacando o Herc ao invés de se atacar. A gente tanto que os esforços giratórios dela. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse é o rapaz. O que tem os esforços giratórios dela? Então, esse é o rapaz. É o rapaz. É o rapaz. cura no chão. Eu só curei normal. Ah, eu acho que talvez você já tá com o negócio dos seus bichinhos quando eles morrerem, eles deixam uma cura no lugar. É possível, eu ganhei um level de Summoner hoje aqui. Mas como faz esforço giratório, gente? É um esforço giratório que não para mais. Subiu. Subiu quer dizer que vai vir rápido. Não tem nada! Eu não peguei fogo, cuidado. Eu achei que ela estava onde você estava. Ah não, eu estava indo atrás de rato para pegar a munição. A foda é que eu não consigo chegar aí agora, eu tô chido. Eu nunca cuidou da outra vez. Porra, não consigo esquivar desses caralho. Não sei se é lag. Mas aqui eu sou o host. Ah. Tem um dia lá. Não, caramba, tem um de você. Eu não tenho mais estâmina, moça. Puta que pariu. Ele está invisível. Não para. Ai, eu estou lá não é. De boa. Isso, foca nos meus bichinhos, pelo amor de Deus. Ah, vai descer? Sacana. Ai. Tão tantos bichinhos. Marre, 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 marre. Oh. Uh, traiçoeiro. De Irlanda de Feiticeira. Feitiçaria? É. Rafa, tem uma roda boa. É verdade. Esse jogo tem muito anão, né? Caralho. Tem muito, 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 muito anão. Por que aquela hora eu fiquei mal tempão procurando anão? Fragmento corrompido. Fragmento corrompido e virando em Feitiçaria. Os fãs do Capra Demon tem que acabar. É isso aí. Chega. Não dá mais. Não, assim, Léo Bortolócio. Eu também não entendi nada. O que que falaram? Ele falou, o Sushi subiu de nível com o Suarez. Ah. Não sei o que que é. Quem é o Suarez? É o jogador de futebol, eu acho. Mas eu não sei o que que é de ser também. A piada que eu quis dizer com isso. Quer dizer que você subiu de nível com o Suarez, não? Ah, esse Suarez é fogo. KKK. O Suarez é o jogador do Grêmio, porque o apelido é o Pistoleiro. Esse lugar parece ruim. Real ruim. Ok. Já fiquei feliz de te saber que é um jogador de futebol. É o nome que eu já vi as pessoas citando, eu acho que no Twitter, sei lá. E assim... É um jogador de futebol da onde? Ah, não faço ideia. É um jogador de futebol por quê? De quem? Dos amigos? Ô, Léo. Ahem. Será, Dead Arrow? Isso vai depender de vocês. Eu preciso consumir drogas. Peraí. Mudo de classe para alquimista. E aí consumo um... Ah, para durar mais tempo. É, que aí dura o... Dura duas horas, né? É. Você pode trocar a classe depois e continua o bônus? Sim. Continua. Tava desafiante. Um campeonato real de overnoutibilidade. Vai ser tipo o Rock Goal. Lembra o Rock Goal da MTV? Então. Ia ser legal um campeonato real de futebol de jogabilidade. Você quer voltar para fazer o mod dessa arma que a gente ganhou? A gente ganhou o mod de arma, né? Pode ir. A gente pode ver. Qualquer coisa eu troco do fogo. A gente não sabe. É, eu tenho duas matérias-primas. Então. O... O Senhor Teixeira jogava rugby, né? Exato. Não. E o Heitor é bombado. Então... Eles iam muito ganhar. E também no Nautilus, todo mundo é magrinho. E futebolista. No jogabilidade, todo mundo é fora de forma. Fale por você. Estou fazendo academia há um mês. É verdade. É verdade. É verdade. O André também. Poxa. O que você tem? O meu boeiro. O meu boeiro. mais em forma antes do sushi, onde vai começar a fazer... É que o Tengu voltou a fazer ringfish em casa. Então... É. No ócio completo que eu estava de antes, o Tengu já não está. Ócio completo era o meu apelido. Mas eu não estou conseguindo fazer muito, indo todos os dias que eu deveria, por causa da correria agora que está. É. Mas... Ano que vem, gente. É. Ano que vem promete. É. Ai, esse ano que vem é muito louco. Mas é que a gente só está fazendo aula na academia, basicamente. Está fazendo pilates e... Pseudo... Qual que é o negócio que as pessoas fazem? É... Crossfit. Pseudo crossfit. Tem gol. Tem gol. Tem gol. Tem gol falando. Tem gol falando. Você é o terceiro falso de forma entre quatro pessoas. Seu companheiro. É que duas estamos fazendo academia. Aí não vale, entendeu? Pior que a correria de agora, acho que o André não está indo mais. Pior que o André não está indo mais. Ah, porra. Pior que o André é o que mais está correndo, né? Coitado. Sempre. Sempre. Mas imagina que ele deve voltar depois. Eu também... Um monte de pessoas ainda não se chamam com esse... Eu sempre... Tomara, tomara. Mas olha, uma curiosidade, Rafa, que eu não sabia. Crossfit é uma marca registrada. Ah, é? É. As pessoas têm que chamar por outro nome agora? Exato. Então... Assim, se você paga os direitos para usar crossfit, você faz crossfit. Aí é uma marca. Então você tem meio que uma série de exercícios específicos da marca ou nome... Por isso que é caro fazer crossfit. Quem faz crossfit. Nossa! Mas aí eu faço uma parada que é tipo os exercícios de crossfit sem o nome crossfit. Que é funcional. Ahn... Acho que a ginástica é funcional, exercício funcional, coisa assim. É o que eu faço. Ok. Aí eu tenho feito pilates e isso. Na academia, basicamente. E cardio. Eu não tenho puxado ferro. No momento. Só no que vem que vai começar. Biu! pH dele me levanta 600 kg no lag press. Caralho! Caralho! Assim, o pH também é outro que é bombado. Então não vale. Eu nem sabia que ele fazia academia. Olha, tem um mutador novo vendendo aqui. Cadê você? Tô no moço cabra. Ah, tá. Tem outras interrogações nele aqui. E uma arma. Ah, essa arma eu já tenho. Eu não tenho meridiano corrompido. Não dá pra ler a arma toda. Olha na live, Rafa. Ah, tá muito alta. Mas é aquela arma de buraco negro. Ela é bem legal, mas é perigosa de usar contra os jogadores. Uai! Ou é uma outra versão dela isso aqui? Eu acho que é uma outra versão. É verdade. Ah, é. Tá usando fragmento corrompido pra fazê-la. É falsidade corrompida, alguma coisa corrompida e meridiano corrompida. É a versão corrompida das armas. Ah, a habil... Desculpa, pode falar. Ah, e tem outras duas aqui que a gente não sabe qual item que precisa pra pegar. É, pra mim são quatro interrogações e uma arma só. Eu não tenho... Você tem mais do que eu, então. Ah, ok. Ok, é isso mesmo. Interessante. Interessante. A habilidade muda, né? Que a habilidade tá micro nova em vez de super nova. Uhum. Que essa arma eu acho uma arma muito legal, mas ela é difícil de usar com galera, porque você sempre acaba machucando todo mundo. Então, mas aí se você usa o... A habilidade do cachorro, você... Apesar de estar lá 80%, sério, você não dá dano nenhum nas pessoas. Com um furacão assim, você tem que acumular uns 5 furacões pra começar a dar dano nas pessoas. É tipo, muito, muito, muito. A foto é que você tem que usar a classe do cachorro, né? Que ela é menos interessante no geral, eu acho. Não, mas é que se você vai com a classe do cachorro até o nível 10, você desbloqueia a habilidade pra usar com qualquer classe. Ah, e esse negócio dos 80%? Ah, tá, mas é traço, né? Isso, isso é uma característica. É... Aí você gasta 10 pontinhos. Eu tenho já, porque eu já maximizei o cachorro, eu acho. Uhum. É afinidade o nome. Ah, tá aqui. Ah, é o que eu tenho comprado. Eu tô comprando isso aqui. É, então. Quando você tá com ela no máximo, você dá pouquíssimo dano com o furacão. Nos amigos e em você mesmo. É, tá 48% no momento. É bom pra quem tá usando summon também, pra você não matar o seu summon sem querer. É, o Miyazaki não inventou nada, game. É, aposto que em Berserk tem um cachorro com a espada na boca. É... A gente tá indo pra onde agora mesmo? Voltando pra onde tava? É. Assim, o pior que o Trails em The Sky é que ele precede o Tails, né? Que tem um cachorro armado também, né? O Tails Off? É. O Repeat? Acho que o Trails em The Sky é mais antigo. É. Eu acho que o Repeat é 2000 e... O do Repeat, é o... É, mas o The Sky é antigo também. É. Ele é tipo SP, né? Era de PC originalmente mesmo. Era PC? Uhum. É 2006 o In The Sky. É isso? Um castelo? Olha que bonito! Castelo? Porra! Ah, sim. Afi, castelo pontudo. Copiou Dark Souls Bloodborne. Copiou a arquitetura da vida real. Um negócio roxo. Isca de porco digerido. Eu... É muito bom o apelido. Não jogabilidade, pessoal. Nem nem escola. Exato. Recuperar... Recarregar, aumento o dano de mods de arma em 10%. Percento segundo. O game foi que era de PSP. Eu achava que a versão original era PC mesmo. tipo, PC sem ser Steam? Tipo, PC. Uhum. Oxi, tem um lugar aqui, ó, Sushi. Uma escada pra descer. Tá vendo? Ah, tá. Eu saí daí, você falou de escada, eu achei que era outro lugar. De castelo pintudo. Mas na vida real não se copia, né? Se inspira só. É. Você falar, ih, Resident Evil 4 copiou Espanha. Eita, eita, o bicho tá tacando. É, não. Que é o bicho azul? Ah? Aham? Aham! Espere! E a gente já esteve do outro lado dessa porta. Eu acho que não, acho que o jogo só marcou por proximidade, não? Ali é o cristal do começo do jogo? Não sei. Ah, eu vejo a entrada! Cuidado, cara, de você! Atrás de ti, imbécil. Atrás de ti, imbécil. Boa, bom jogo, né, Star Wars Resident Evil 4. Eu não joguei ainda o DLC da Ida. Ouvi dizer. Isso é um absurdo, não é? Não tem jogado da Ida? É. Ah, aqui é a pracinha de novo, uma pracinha. Ah, talvez aqui a gente abra aquela porta ou a gente só deu a volta mesmo? Eu acho que a gente abre em algum lugar. Pra achar. Ali, ali, ali. Ali é a porta, né? Aqui, ó. Tadam! Abriu? Aham. Dando a praça onde eu estava vendo o disco. O Dito está por música de bicho grande, hein? Eu não joguei fogo já neles. Ah, Sushi, você pode sacrificar os seus minions, viu? Ah, é verdade, tem o sucesso de eles, né? É. Esqueci os comandos deles. É, você tem que segurar o botão de sumar. Ah, filho da puta. Ao invés de apertar, aí você destrói. Ih, eu tô com a habilidade equipada errada. Cadê você? Tô chegando aí. Ah, não, não, não. Não tô mais, porque eu não vi que você tinha saído correndo. Vou fazer um clone. Ai, quadrado. Ai, quadrado. Ai, quadrado. Além do Orden é só os like, gamer? Que perlinda a pergunta. Reload. Assim, todos os elementos de Souls like? Não sei, tem pontos de atributo para comprar, você cria personagens, tem múltiplas armas. As armas, elas evoluem de acordo com atributos? Você tem... Verenciamento de Stamina. Ah. Opa. Ai, bicho. Mas tem dodge e parry. É Death May Cry? Souls like. Baioneta? Assim. Souls like. E esse parry que estão citando, nem... Souls nem tem esse tipo de parry, né? Porque é parry de Sekiro. Você não vai acreditar em mim. Tá que bicho aí? Opa. Eu abri um atalho ali no esgoto, por sinal. Eu abri um atalho ali no esgoto. Ah, para aqueles esgotos que a gente tinha ido anteriormente, né? É que a gente acabou de sair, é. Tem... Tem um NPC. Não, é que a gente acabou de sair, não é? Não. Ah, não. É verdade, é o que a gente perde. Será que ele tá vendendo alguma coisa nova? Mas assim, o combate ser inspirado no gênero não faz o jogo ser daquele gênero. God of War é Souls like? Não é Souls like. God of War 2018, como cara. É. Não, é? Não, não, não. Não... Não, não. Não! E aí, e aí, e aí? Ah, bem o que vai fazer a minha guerra! Nem uma guerra no esgoto. Ele é o que vai fazer. Vai fazer uma guerra. Beleza. Ei, eu falei, ele não vai ficar no esgoto de novo. Não vou derrubar agora! Você foi morto! Eita, item de missão, memórias deslocadas. Eita. Não, porque a minha parceria de Lords of the Fallen é uma piromante. É, o pior é que na maratona de Castlevania agora a gente não vai jogar os Metroidvania. A gente vai focar só nos não Metroidvania. Mas, mas já já acaba né, vocês estão no Nintendo 64 já? Tem dois no Nintendo 64, dois no Playstation 2, tem o... Tem os... Dois Lords of Shadow. Eu ia falar, tem os Lords of Shadow, tem três na verdade né. Tem bastante, tem bastante jogo ainda. Vocês vão jogar o Lords of Shadow do meio lá? Ah tem, ele é Metroidvania né, então meio que não sei. Então, ele meio que não é né, Metroidvania. Ah é. Tem mapinha, tem usabilidade para voltar, tem... awn. Ah! Ai,робi por embaixo! Uuuuh. Quando você canta! Tome, queThe Sea井ard! Eita! Eita. Calma! Ah! Tome, não, Lucas. T hơn! Sim! Ah, vurterah. Jove por customs. Eita uuuuh. Uh, nossa... Viper dêemhal. Eu tô perto de um ponto de controle que eu vi. Acabei de passar perto de um ponto de controle, será que ela acha? Não, é outro ponto de controle. Caralho, é um labirinto esse lugar. Acabou a minha stamina e eu não consegui dar esquiva pra pular. Tudo bem, eu tô do lado do ponto de controle. Tem essa habilidade errada que para porque eu me dei de classe. E pensa qual é essa habilidade de me dar o fusão? Eu tenho que dar o outro aqui e deixar o baluarte. Tô medindo do ar. O que? A espada lança onda de impacto? O que é isso daí? É uma referência a Zelda? É... não! Isso aí é a Moonlight Sword? Essa é a Moonlight Sword, referência a Zelda. Essa daqui, ó. Espada do herói. Essa é realmente referência a Zelda. Essa é a referência no Legend Sword Sword. É Bleach falando, é Bleach. Daqui é o principal. Ah, sim, Gamer! As vezes é um estúdio de pornô! E aí pode ser bom. Nossa, sim. Calma aí, preciso... Tem... Muita coisa nesse mapa... Eu acho que se vier por aqui, vai pra uma região que a gente não viu. Pera aqui, do lado aqui, tem coisa que a gente não viu. Aqui em cima onde eu tô, meu lapo tá todo vermelho. Ai! E os bichos voltou, né? Ai, bruxa! Prodeiro de um rio grande já que sai. Pois é. Dupis, pra mim a nossa conexão tá muito boa, porque eu tô correndo de viar rolando de tudo. Ai! Menos isso agora que eu não roei. Dupis, pra mim a nossa conexão tá muito boa, porque eu tô correndo de viar rolando de tudo. Dupis, pra ver a Rafa. É que tem um lugarzinho ali vermelho que eu não fui, eu queria ver. O que que tem pra lá? Foda que o mapa não é compartilhado, né? É, só desbloqueia o que cada um vê. Eu acho que já fui aí onde você tá. Nossa, mas como ele... Ai! Por que que eu não voltei? Ah, tá, ufa! Que bom que você voltou, eu ia jogar fogo onde você tava. Não, pode jogar fogo! Ah, não sei, eu meio que buguei. Eu voltei, mas não voltei. Ah! Não! Ah! 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 Tô aqui no cantinho, hein? Esperando só o fogo passar, eu já vou terminar. Ah, acho que não vai dar. Tudo bem, eu... Cachorro, me ajuda, não tem cachorro. Ah, eu tô indo. Mentira, Nathan! Vamos lá, Nathan! O que é isso? O que é isso? Tem um estágio. É um estágio! É um estágio! Nossa, que loucura! É um estágio! Hum, eu vi isso! A gente que trabalha com TV tem que submeter a cada coisa! Ah, essa é a arma que tem a super nova, né? Não. A do Big Bang. Não? Não. Essa é só uma pistola que você equipa a skill. Ah, tá. É nela que tá o furacão de fogo. Obrigado, Thiago, VGT. Obrigado. Obrigado. Não, tem a bibliotecária também. Não sei. Formado em biblioteconomia, no caso. Formado em livros. Tem uma escada aqui. Ó, tá vermelho aqui. É... O meu mapa deu, tipo, um super zoom. Eu não consigo mais ver o mapa. É isso, eu vou só conseguir assistir. Eita, tem uma queda aqui vertiginosa. De fato, não é escada. E o mapa deu opcional, cara. O que que tá acontecendo atrás de mim? Tem uns bichos ativando em você. Eu vou morrer. Nossa, tem muito bicho aí, Sushi. Ah! Eu tô vendo. Vou tentar fazer a tática de deixar um clone lá atrás. Vamos ver se vai. Não! Não! Voltei. Alto os bichos, né? Pois é, eu acho que eu vou subir essa escada aqui, hein? E já voltar pro ponto de controle ali. Porque aqui é muito apertado o que eu tô acontecendo, gente. Olha, sobe uma escada! Ah, você caiu. Eu já morri de vez, né? Ah. Você tem 17 anos, Léo? Ele é o... Não, Léo tem 17, não. Acho que não. O... Esse é o headset oficial da Sony. Não recomendo, não. Todos os headsets da Sony degraram muito rápido. Nossa, ele tá podre já. A borrachinha já não existe mais. A almofadinha foi pra casa do caralho. E isso que eu mal uso ele. É, que eu lembro que no Play 4 era assim. Ele é um bom custo-benefício pra headset sem fio. Mas ele não é nada muito incrível, não. Mas, Tio, você que vai liderar, porque eu agora tô sem mapa. O mapa ainda tá bugado? Tá. Quer tentar descer o esgoto de novo? Bora! Tem uma dungeon opcional lá embaixo. Ó, uma porta redonda. Vamos tentar lutar contra eles fora desse corredor aqui. Cuidado que tem duas gosminhas aqui cercando a gente já. Exato. Tapa! 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 Cuidado aí com a escada. Tá pegando fogo, bicho. Eu vou morrer. Caralho, o furacão seguiu os bichos. Exato, pois é. O que eu pensei? O Rafa tá lá longe. Vou jogar aqui na escada só o furacão. Tudo bem. Posso mudar essa habilidade. Pelo amor de Deus. Bota jaganata. Jaganata. E será pra ser a Silk? É. Não é a... Quem é que fala? Rabanada. Não é a Hordy, tipo, que fala. Quem que é? Não lembro quem que fala. Rabanada. Não é a vendedora de mapa lá? Talvez. Talvez. Rabanada. Ih, tem um morcego macaco aqui. É um homo-homem. É um rato-homem. Não. 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 Quem tá numa dungeon primeiro? Não quer terminar de explorar primeiro? Não sei, eu não tô enxergando. Acho que não tem muito não. Como é que isso, Ju, que a gente fez agora? Ah, ok. É, realmente, só deu a volta, só... Romulo não parece nenhuma das duas coisas, Game. Presta atenção no bicho, a cara dele, o nariz, aquele nariz de morcego que é meio pontudo pra cima. E o morcego parece um rato, e o bicho é um rato. Não, nem de longe, Léo, zerei e parei. O mais perto de platinar aqui é o rato. Mas o morcego é um rato com asa? É, falta dois que eu faço pra mim. Um que eu não sei o que que é. E um que é vencer um boss sozinho. Tô... Sem tomar nenhum dano. Sushi, qual o nome dos seus bichos? Os meus chamavam Kena e Kel, é verdade. Qual o nome dos seus sumons, Sushi? Hum, nada. Os novos possumos é esquecido 1 e esquecido 2, porque eu esqueço de chamar eles. A Canon KEL era muito boa. Parou o abandonado. Eita! Ponto de característica. Tô botando em preparo físico pra aumentar minha distância de vazão. Eu tô aumentando o meu dano nos amiguinhos. Em caso de diminuir. Tô aumentando o Friendly Fire. Tá em menos 56% agora. Uma hora eu chego nos 80%. Como é que começa, classe? Ah, quase level 3 do invocador. Olha! O voador pega em que level? Não fala, né? Fala, fala sim. Ah, não, tá aqui. O próximo é o traje. É, não, pera. O traje é o que já tá... Ah, acho que melhora o traje. Bem, não é o próximo. É. Ó, eu abri um... Eu explodi um barril e abri esse lugar aqui, ó. É o filme da Pixar, né? E aí? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tem um pássaro dando um mortal em você, né? Vai ter uma bruxa vindo. Só falta um negócio maior. Olha o bicho ali. Eles não podem ser confiados. Eu tenho eles! Tem o alcance. Tem o alcance. Olha esses bichos que pegam fogo na sua vida. É, eles tomam muito mais dano de melee. Se você bate neles com melee, eles não pegam fogo também. Não queima o óleozinho dele. É. Ai, tô achando que a gente foi pro lugar errado. Não, é porque aquele cantinho que você foi, eu acho que era opcional de subir lá. Era uma passagem secreta, lembra? Ó, eu caí e não tô me assustando. Ó, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. O que temos aqui? Ei! Preciso! Eita, ganhei nova característica. Ah, cara, você acha que é de ressustar mais rápido, né? Acho que sim, reanimador. Você tem que ressustar tantas vezes as pessoas. Que negócio ruim. Coisa que eu enchei. Pedra de oferenda. É um anel. Ah, tá enchendo a vida dos bichos aqui. Uhum. 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 Um traje. A rigor. Armando na dor. Vah, um traje. Mulher, desculpe-se. Esta圓 oui. É, uma das classes é a Milicent, Clay. Eu tô de desafiante e errante, porque eu sou errada, sou errada, sempre distante. Então se chegar lá, eu acho que talvez tivesse algum outro lugar daquele telhado que a gente pudesse pular, viu? Quer voltar lá? A gente não viu, quero. Porque eu não consigo ver o mapa, né? Siga-me. Cadê você? A Rafa já voltou. Eu acho que é esse caminho aqui, na verdade. Desculpa para os intrudores! Aquele do Robotnik, sim. A situação tá muito difícil pra cega, né? O Robotnik tá tendo que fazer ponto em várias mulheres. Aqui, ó. A gente não subiu aqui, ó. Realmente, a gente acho que foi no lugar errado no telhado. Tinha meio que uma casa pegando fogo para subir. Eu vi uns formatinhos de pedra que parecia que dava para escalar, mas... Tenta. Eu não consegui escalar. Eu acho que é só impressão. Nossa, machuca, não? Se o bicho te dá dano e de repente você vai lá e se machuca... Nossa, eu vi agora na live que você tomou um tiraço. É, um tiro, foi tipo 70% da vida. Tô aqui. Tô te vendo no minimapa. Botou a função? Ah, no minimapa. Não, o minimapa eu consigo ver. Ó, eu contei ali. Você tem que subir nessa escada aqui. Rafa, vocês viram que vão lançar Killing Floor 3? Meu Deus! Dois geralmente... Não, teve anúncio deles lá na E3, alguma coisa que a gente tava assistindo, a gente viu anúncio dele. É? Uhum. Nossa. Eu não me diverti muito quando eu joguei o dois com o... Com o peluche e o peluche. É. Aqui, ó. Sushi. Ah, de fato não subimos nenhum. Ai, caralho, a gente foi do mesmo, fez o mesmo erro, mas tá tudo bem. Ah, mas é tudo bem. Aqui, ó. Aqui só dá pra cair vindo pelo telhado, ó. Ah. Uh, tem muito luzinho ali. Talvez não tinha profissional. Forvo, ai! Forvo, ai! Tem muito vermelho aqui. Pedra purificada, amuleto. Ai, caixa de madeira, ai! Nossa, o bicho me matou. Rafa, eu vou jogar fogo. Mas é 56% a menos, Rafa, quase não dá dano. É verdade. Oh, sim, mas é verdade, era caixa de madeira no item. É? Eu achei que você tinha achado, tipo, um baú. Não, eu não entendi. Deve dar pra abrir, né? Pode dar, quando não tiver mais corvo. Vamos lá! Eu já contei essa história, mas vou fingir que eu não contei. Rafa, eu já te contei que eu estudei numa escola, que no muro da escola... É... Tinha um pinto desenhado. Tinha vários ninhos de pássaros. Não! Então, toda vez que os alunos entravam e saiam da escola, que passava do lado do muro, os pássaros achavam que ia mexer nos ninhos e atacavam os estudantes. Então, era só a terceira, quarta série. Estão ali três crianças. Os pássaros subiam e dava arrasante na cara, assim. As crianças tinham que agachar. Meu Deus, era alto de Hitchcock. É tipo isso. Ah, abre o baú. Vamos ver. O que que tem dentro? Uou! Tem gente de Fiji. Ai! Amuleto, novidade. Muita amuleto. Muitas novidades. Vamos lá. É, o que a gente pegou agora é... Enquanto a vida cinza estiver presente, ganhe 15% a todo dano causado. 10% de redução de dano... Pera, não fez muito sentido isso. Ganhe 15% a todo dano causado. 10% de redução de dano. Então, ok. Se toma menos dano, causa mais dano. E um acerto adicional antes que a vida cinza seja removida. Hum... É um amuleto talvez essencial pra quem tá fazendo essas builds de vida cinza. É. Pedra purificadora, o outro que a gente pegou. Reduz a duração de efeitos de status elementais contra o usuário em 50%. O uso da relíquia purifica os efeitos de status elementais. E concede 25% de vida máxima ao usuário e todos aliados entram de tratamentos. Ok. Nossa. Pra alguns lugares isso deve ser muito bom pra tirar os debuffs. É. Se o coração vai tirar o debuff? Uma coisa que dá uma certa preguiça nos anéis e acessórios desse jogo é que é sempre assim. O texto é sempre 15 camadas, 15%, 15 situações específicas. É. Me dá um pouquinho de preguiça, sabe? A Embrace acaba de demitir 900 funcionários e cancelou 15 jogos. É, tá na pauta. Eita. Essa notícia está na pauta. Pauta quente, então. A partida arriscada que é a mapinha vermelha pra mim. Caralho, acho que era bicho. Oh! A gente tem um tema, né? Pro videogameiro já. Eu esqueci o seu... Desse de ali, mas parece ser legal. É... Tem. Tem um tema. Tem um tema. Ah, sim. As pessoas não sabem ainda, mas a gente já gravou uns videogameiros, perdeu o áudio e vou ter que gravar de novo. Então, esse a gente não vai, né, gravar de novo. A gente não vai gravar aquele tema de novo, né? Aquele ali. Ah, não agora, mas eventualmente eu acho que sim. É, eventualmente. É difícil que é gravar tema. É, né? Porque a gente já falou tudo. É, não fica natural. Vai ser a gente tentando lembrar o que a gente falou pra falar de novo. Exato. É! Se a gente ficar sem algum momento, a gente tem que parar pra tomar banho. O que você tá falando? Que o Vertex é onde? Ah, não. Sim, sim. Olha, o farol! Sim, o nome do lugar, né? Farol abandonado. Mas, né? Demorou pra ter um farol. Demorou. É que o farol era muito importante no primeiro. Não, a gente não pode botar outro farol. É. E essa daqui é uma dano opcional, né? Então... É, dano opcional. Eu acho engraçado que o efeito de tiro dessas escopetas do inimigo parece teia de aranha. Às vezes é. Tem uns feixes branco lá, a sombrinha, né? Do projecto passando. Sim. É que faz umas linhas, né? Sim. Você usa shampoo? O Nathan perguntou. Uso. Você usa algum shampoo específico? Não. Eu uso o que tem no banheiro, que a televisão compra mesmo. Eu ia perguntar, tipo, se tem algum específico assim, sabe? Tipo lá, sei lá. É, eu não procurei. Sei lá. Existe. Olhosidade, alguma coisa assim. Aham. Ah, eu vi, inclusive, na minha live esses dias, que eu tava falando que era absurdo, é... Você tava sem cabelo do lado na ilustração. Aí eu falei, normalmente você acha que não tem cabelo do lado, né? É que às vezes tem preguiça e ir no raspo, mas idealmente eu não tenho. É, então é só pra ir no raspo. É. O pessoal acha que careca não tem que usar, mas é bom pra não deixar careca oleosa. Exatamente. Que eu acho que se você for usar sabonete, também tem que ser um sabonete específico, né? É. Assim, a pele do couro cabeludo não é igual a do rosto, que não é... Que a do rosto também não é igual ao do resto do corpo e por aí vai. Exato. Ela é bem fina, inclusive, a pele do couro cabeludo, né? Muito fina, muito fina. Eu sei porque eu tenho uma história que eu... Joga, deixa quieto. Ih, te atrapalhando a careca do pau já. Não! Essa daí é muito fina, a pele. É muito fina. Sushi é biólogo e sabe que esse animal está sofrendo. É. Clemência? Eu peço clemência. Eu peço clemência. Eu peço se é... nossa. stop as clases passas! É, Léo. Você vai embora, as crianças aproveitam. Ahem. 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 E agora, como é que a gente chega ali? Ah, deve ser tudo guardado. Tem uma ponte aí. Ponte para ter a fia. Obrigado, Ramon, pelos 16 meses. Obrigado, você costuma raspar o cabelo com o barbeador ou navalha? Eu raspo só com a máquina zero mesmo. E quando eu quero tirar tudo, tudo, eu comprei um aparelhinho que o foco dele era meio que para tirar isso mesmo. Um aparelho? É um aparelho que ele raspa, só que ele raspa tão rente que parece que eu passei a navalha. Ah, é tipo aqueles de raspar saco? Não sei. Aqui, assim, Instagram hoje em dia é só a propaganda desse aparelho de raspar saco. Eu não faço ideia do que você está falando. Você nunca viu que eles ficam raspando um kaki? Eu não uso Instagram no TikTok. Um kaki não, um kiwi. Então... Ah, você não quer ir no farol? Ah, é que tinha esse outro lugar daqui, parecia mais opcional que o farol. O gamer falou que usa barbeador. É que esse aparelhinho, ele raspa mais que o barbeador até, eu sinto. Porque pelo menos o barbeador que eu tenho, que é um... Mais em conta da... É, vamos matar ele. Eu tenho um barbeador da Xiaomi. Que ele não foi muito caro, então ele não é muito bom. Aí esse aparelhinho, ele é melhor do que o barbeador que eu tenho, pelo menos. Esqueci o nome do aparelhinho, depois eu vejo. Tá, pô, são dois bichos. O Shihiro, o Radinheiro, o Reciclamento e o Lacario e o Raxacrânio. É, eu tô... Eu tô... Eu tô batendo em um deles aqui. Eu tô em outro aqui. Ele me chegou pra fora do lugar, é melhor. Eu tô batendo em um deles aqui. Eu tô batendo em todo o que eu tenho. Eu souấu aqui. Ha, 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 ha... É, eu tô batendo. É, eu tô batendo. É, eu tô batendo. Eu acho que primeiro eu moro, eu? Ae, 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 armadilheira, não pode ficar na armadilheira. Ae, ae. Derrote 10 abominações. Ok. Dormente. Tinha uns, tinha uns troféus que tava meio bugado. É isso que eu falei, acho que eu já matei mais de 10. Mas a chave do farol, a gente não ia conseguir entrar. Ah. E olha aí, dormente. Esta arma se torna fortificada quando guardada por 7 segundos. Concedendo 20% de chance de crítico por 3 segundos após essa sacada. E feridas fétidas. Ah, não. Eu queria dizer que hoje em dia eu tenho medo de usar barbeador no saco. Porque um dia eu me cortei. Nunca mais tive coragem. Ai. Eu, eu, eu gosto de pelos pubianos. Então eu só paro, eu só. Nunca que eu ia parar rente desse jeito, sabe? Ah, não. Eu raspava até eu cortar meu saco. Então, mago kobold. Nenhuma classe tem arma secundária. Exceto o guerreiro, que ele tem escudo. Mas aí tem uma aba que é uma aba de escudos. Então eu não sei se tem arma com, se tem classe com arma secundária mais, viu? É, deu a volta. Acho que é só o farol agora mesmo. Eu vou dar uma passada no lugarzinho que tá vermelho aqui. E aí? Obrigado bem. Caralho, foi 90% da minha vida. Um tiro. Meu Deus. Ah, deu uma bruxa aí. Quase eu usei a skill de fogo sem querer aqui. Estourei eles de propósito. Não dá muito dano não mesmo. Mas deixa a força de cura, tá vendo? Aí tem gente que faz build disso, sabe? Ah, é. E diminui o tempo da habilidade também, né? O cooldown dela. É. Esqueci o que diminuiu o cooldown. É... Pe... Perínio, não é? Nathana. Olha o lugar entre o saco e o... Ponte Saku. É, exato. Não é Perínio, não é? Eu acho que sim. Que parece nome de dobro, não é? Ô, seu Perínio. Quanto tempo. Te vejo. Ó, tem um lugar pra esquerda e não pra direita. Ih, tem um descendo aqui. Então, tem um lugar pra cair aí, mas não dá pra voltar, né? Não resista a um buraco, Rafa. Hum... Fica aí a informação. Pois é, Yoshi. Quero muito. A chave que a gente tem não encaixa aqui. É outra chave. Ah, inspecionar o livro. Vai que tem coisa no livro. Livro? A gente pegou um livro de que item faz um tempão. É, tem uma moeda dentro do livro. Ah, medalhão encadernado. O nosso tempo, o brasão, o cartizinho do Escriba Real. Aquele moço lá era o Escriba Real, não era? O moço. Que era o feio lá, que tá fantasiado de dan. Ah, a gente pode levar pra ele, então. É. Gente... Mas vocês já depilaram a bunda? Já, é horrível. Pois é, é muito ruim depois, nossa. Assim, depilar não, mas raspei. Então, raspei. Não depilei. É. A bunda não, tenho medo. É igual a sovaco. Já raspei o sovaco uma vez e é horrível. Experiência. Não recomendo. Parabéns pras pessoas que fazem isso com frequência. Por que que você raspeou o sovaco? Sei, pra ver qual é que era. É. Uma noite de adolescente. Pois é, basicamente. É horrível. Já raspei o peito, quando adolescente também já raspei o peito. Porque eu não gosto de pelo no geral. Então, já raspei tudo. Ai! É, algo disse que você caiu. Caiu, lá do topo de algum lugar. Ai! Eu também enrolei a janela fora e caí. A gente não achou onde botar a chave, né? Não. Porque lá embaixo não é ela. Tenta mexer. Eu tentei inspecionar a chave pra ver se algo tinha alguma coisa nela. Mas não aconteceu nada, não. Calma, eu vou deixar... E aí? Eita, minha chave sumiu. Ah! Será que a chave usava no livro? Será? Ou você, tipo, abriu essa porta aqui? Porque tem uma porta. Ah, mas eu não usei a chave no... Do menu de usar chave. Usei o chat e eu não prestei atenção. Às vezes eu sou desse, que eu uso o item e não vi que eu usei o item. Agora você falou, tu usou na porta. Ah, ok. Então tá. Então tem uma porta trancada lá embaixo que a gente não sabe qual chave que é. Será que a gente dando a moeda pro moço, ele dá uma chave pra gente vir pra cá? Talvez o foda é que ele... Esse aqui é uma dungeon separada, né? Ah, mas às vezes esse jogo tem dessa. Sim, sim. Bem, então vamos voltar lá, né? Ou você tá vendo mais alguma coisa aqui que dê pra... Não, eu já fui tudo no mapa. É, o único lugar que a gente não dá pra entrar é onde precisa passar por essa porta. Eu tô voltando lá na pedrinha. Tá, eu vou tomar veneno. Não, Rafa, não faça isso! Aaaaaaah! Vamos teleportar lá pro moço. Eu vou ficar bombado, Thales. Entendeu? É sim, Léo. Você funciona e judgments, Ok. Onde? Será que? Eu não sou Jackson. Tem gente aqui agora ouviu ela? Nossa senhora. Barbeador, é... Espuma de barbear em outros lugares ainda também, não deve ser bom. Hoje em dia tem aquele gelzinho de barbear que é melhor que espuma. Hum... Pra quê, Léo? Faz isso não. É tão bonito, pelo, gostoso. Você tá acompanhando o Jujutsu, Rafa? Não, tô esperando acabar. Eu acho que acabou já. Acabou, chat? Esse pedaço, o último episódio teve muito caro de último episódio do arco, assim. Hum... E que vai ter aquela pausa dos cursos. Ah, é? Me parece. Talvez o chat fale que eles vão emendar, não sei. Porque a qualidade... Acabou não. Porque a qualidade tá dando de ponta, assim, cada episódio. É, não, fala. Foi uma loucura esse... A produção desse último episódio. Tem mais seis episódios, nossa. Nossa. Nossa, é um arco inteiro. Ah, eu queria dizer, gente. Não tô curtindo muito essa temporada, não. Eita! A primeira, pra mim, é bem melhor. Tô falando que o melhor arco é esse arco aí de TV, aqui, se ok. É, não sei no mangá, porque eu não leio o mangá. No anime, eu não tô curtindo muito, não. Mas assim... Quando eu vi Jujutsu pela primeira vez, eu não curti tanto do que quando eu vi eles uma vez só. Pra... Talvez a produção em si tá deixando caótico, né, contar a história, também. Mas eu acho que a história, a maneira que ela tá sendo desenvolvida, as coisas que estão acontecendo, eu tô achando bem... Sem graça, assim. Mais pra segunda metade dessa temporada, assim. O começo do arco de Shibuya eu tava achando interessante. Até depois, quando as coisas começam a acontecer, eu achei, nossa, que desinteressante. Mas o último episódio foi feio, não, né? Não diria feio, não. Ele, por limitação de tempo, ele é até bonito de bem animado e tal, mas ele é esquisito. Ele começa a ter outros traços, outras técnicas de animação, sabe, que o pessoal tava reclamando. De não ter muito contorno, de não ter muita sombra, sabe? Mas foi por causa desse episódio que o pessoal se demitiu. Não, acho que é de antes já. Na anime aparece a segunda ter parado um pouquinho. É uma bagunça essa temporada. É uma bagunça. E aí, ele tá vendendo coisa diferente agora? Não, ele deu um anel de brinde. Um anel? Sim. We never met. Anel, anel. Anel da sentinela e do farol. Gelo automaticamente 3 de poder de mod por segundo para cada entidade. Até 10 metros que sofra de um efeito de status negativo. Ah, é bom pra classe nova aí, né? Que ela é classe de status negativo. Ah, não tô nem sabendo. Reduz a reserva de munição em 25%. Aumento dano de mod em perícia em 15%. Porra! Fardo do charlatão. Nossa, é muito bom pra build de mod. Muito, muito bom. Bem, ele não deu a chave pra gente abrir lá, né? É bem isso, TK. Mas tem maneiras e maneiras de fazer isso. Tipo, a ideia de, ah, eu quero fazer algo pra chocar. Eu acho que não é inerentemente ruim, sabe? É a maneira que ele tá fazendo isso que eu acho bem meia-bomba, assim, sabe? Não quero entrar em detalhes aqui porque o Rafa ainda não assistiu. Acho que você assistiu os primeiros 5 episódios só, né, Rafa? É, eu vi, tava bem legal. Eu vi o flashback, né? Então, Axel, os primeiros 5 são flashbacks. Aí depois começa o arco de vez. Os flashbacks são legais. O meu problema é mais com o arco mesmo. Opa, bicho, hein? Tem muito bicho aqui, saiu toda a água na hora que tava vendo. Eu não assisti Shingeki, Léo, nem li, então... E aí, galera do Shingeki, eu preciso que vocês respondam uma dúvida. É na vista ou não é? Chamo Kitsune pra falar mais duas horas de... Preciso, porque eu não tô entendendo. Será que eu assisto? Será que eu não assisto? É, é, é. Eu diria que não. Não assiste, no caso. Ah, tá. Já tô no checkpoint aqui, se quiser voltar. Aqui tem uma bruxa me batendo, não vou bater nada. Ok. Vai que ela deu pra... Ela deu pra... O cristal de luminírus não foi bom. Ai, que nem... O que é que ela deu pra... O que é que ela deu pra... Como é que se chiste com uma banana? E o meu crocete vai ficar assim. Eles suavizaram no anime. Nazista, acho que nem o mais fascista, assim. Ai, ufa. Onde a gente tá indo? É, voltar pro lugar que a gente tá avançando, né? Que aqui é o comecinho da área. A gente só vem entregar a moeda. É? Sim. Tá bom. Pelo que eu entendi, passar um pano pro personagem principal cometendo genocídio? Acho que é isso, né? É o lugar... Aqui que é o castelo, né? Que a gente tá indo pro castelo. Metrópole afogado. Acho que é aqui. É, não, não sei. Ele é muito nostálgico e chauvinista da época do Japão Império. Sério? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, aqui é o começo da área. Eu não consigo... Não. Mas a área era onde a gente tava. Ô, Sushi, o seu negócio tá aberto só pra amigos? Tá. Tá, então eu vou sair pro mundo principal e vou voltar. Nesse meu mapa volta. Uhum. É, verdade, Leo. Eu gosto do mapa, gamers. É perigoso! Eu gosto do mapa dele também. Fazer mapa em mundo 3D é difícil. Ainda mais que... Contanto que não sendo só uma visão topográfica das coisas, né? É. É, fica perto da... 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 Ninguém já. Olha eu aqui. Ah, não. Ah, esse felizmente é dois anos livres desse daí. É. Tô aqui mesmo. E o mapa voltou, mas eu não tô vendo mais nada. Tá tudo fechado pra mim o mapa agora. Eu tô aqui. Não precisa acertar no bocado. Ah, você já tá aí. Desculpa. Eu apareci. Seguinte, apareci. Rafa. Ah, não. Depois eu... Ah, tá. Ok. Já tá cedo o que eu ia falar. A parte do Olavo ganhou um bardo, né? Exatamente. Nada. Esse povo nem no inferno vai subir cá. Tem uma gaiola no mapa aqui. A gaiola? É. Depois olha no mapa perto de onde tem um portão circular lá, o inicial. Não, o mapa resetou. Todo? Aham. Caralho. Por isso que você tá andando por um azar que a gente já passou? É. E tinha uns bichos aí, eu fui matar. Eu vou te seguir. Então vamos voltar pra portinha quadrada? Eu acho que é o progresso. Eu acho que é bom de ter que ir agora, né? Não, não. Porque a gente veio dessa porta quadrada aqui. Não, aqui a gente explorou tudo. Olha na live pra você ver. A gente já explorou essa área toda. Então, mas a gente veio dessa porta quadrada ali, ó. A gente tem que... Ó, você tá vendo lá embaixo que tem uma porta redonda? Lá embaixo. A gente já foi nela. Não, então desce, 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 desce. Olha ali pra esquerda, tem umas áreas vermelhas. Eu acho que é ali. Tá, ok. Tá. Então a gente vai pra cá. Você já viu esse dia que o Olavo de Carvalho, ele tava nadando na praia, aí o Salva-Vidas tirou ele de dentro da água. Mas a gente não foi nesse lugar aqui, foi? Qual lugar? Aqui, ó. Foi, foi, foi. Eu fui, pelo menos. Nossa, tem muitos danos, nossa. Não pode, tanto dano assim. Não deixa pra cá. É, então, as portas redondas, elas são dungeons opcionais. As portas pagadas, são, tipo, dungeons obrigatórias. Que, né, é tipo a continuação do mundo. É, vai indo por onde você tá indo mesmo, eu acho. É, não, vai, vai indo na frente, vai indo na frente. Não, é, sobe. Deixa a gente pro caminho errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Tico e o Tess é o nome todo, acho que. Tico e Teco. Tunico e Tinoco. Ah, ele lembra um pouco, Leo, no sentido de que ele é um... um TPS, né? Qual jogo? Ele tá falando que esse jogo lembrou ele Gears. Tem tiro. É isso. Que Gears é muito cover, né? A gente não entrou nessa porta, Rafa. A gente veio daqui, Sushi. Olha, ele tá com o losango completo ali em cima. É? É, inclusive a gente... Ah tá, a gente entrou numa porta quadrada e saiu na outra, ok, tá certo. Exato. Aqui você falou, ó, seu castelo, que bonito. Isso! Tem corredor. Tem tiros. Os bichos correm por cima. Tem corredor. Tem tiros. Ok. É lá do outro lado, certo? É aqui, Rafa. Ok. A gente tava indo pro lugar certo. Caralho. Quando que eu desviei do caminho? É porque tem uma porta aqui que a gente não consegue passar. Será que foi isso? Talvez. A gente não abriu do outro lado essa porta. Não temos. Gears também tem um combate de perto e rolada. Gears tá enrolada? Não é nada. Gears é souls então. Pronto. É, eu acho que a gente tem que passar esse torto aqui de novo. É, eu tava evitando esse lugar aí, mas acho que não vai ser o jeito. Mano. É, o loop definitivamente não me parece Gears. É, pelo final de contas, o loop desse jogo envolve loot, envolve quest, envolve muitas coisas procedurais, level. Esquiva Power Train. Uau, veio a bruxa de ir por trás e acariciou. Eu tô perto da bonfire? Daqui, aqui, não por aqui? A gente veio por aqui? Não. A gente veio nesse lugar aqui, tem uma caverna. Já veio umas 5 vezes aqui. Nessa caverna aqui? Não sei onde você tá, Rafa. Só numa caverna tem uma bruxa brincando com um porco. Eu tô morto, não sei se você sabe. Eu sei. Calma. Marionete sarrapada. Matéria prima. É, pra fazer a arma. Ou não, né? Porque talvez o Wallace... Ah não, o Wallace é a menina. Pode ser um mod. Ah... Documento. O Wallace é a menina. Isso aí. Boa, foda. Foda, muito. Muito fora. Obrigado, Bruno Cremonese. Pelos dois anos. Muito obrigado. 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 Segue o caminho certo aí, Rafa, no caso do seu coração, porque tem um checkpoint no caminho. Ok. Só que é aquele pequenininho que não dá pra viajar nele. Uhum. Pra ele no caminho. Eu tô. Eu não sei quem falou isso pra mim, mas eu tô com medo. Ah! Pelo amor de Deus! Ai! Oh, moça! Pelo amor de Deus! Vai dar pacato na sua avó! Nossa, você tá com uma daquelas escopetas iniciais até agora ou é parecida? É parecida. Mas a escopeta iniciais é muito boa. Quando ela upa, ela tem uma curva de up muito boa, sabe? Uhum. Ela tá pouco dando no começo, mas com o que mais eu sou com ela, ela começa a ficar muito, muito forte. Ih, caiu a bruxa. No marco. Ah... Bom que os itens ficam. É. Pô, mas esse moço que atira dá dano, hein? Caralho. Coração. Ok. Tem que segurar o ataque pra sair a ondinha? É. Só tá carregado só. Não press��ça. Mile? Curva de up? Como assim, curva de up? Curva de up é um coisa do podcast do Cardoso. Marcelo, é exatamente Você falou curva de up em algum momento? Eu falei alguma coisa de up Porque você dá upgrade na arma E aí tipo Ah, tá, entendi Aham, é verdade, você falou isso aí mesmo Nossa Eu fiquei muito perdido Não, aí você tá olhando pro caminho que a gente começa É algo por esse lado que você tá mesmo É foda que eu não consigo ver o mapa Ah, é verdade Eu vou pegar água rapidinho e já volto Aham Vamos tentar não morrer enquanto o seu chifre pega água Pô, piada muito sutil Mas assim, no jogabilidade A gente aprecia muito a sutileza dos piados Mas não é por aqui que a gente tem que chegar aqui pro outro lado Não tem como errar com isso De fato, amigo É, sutil é uma palavra, né? É um adjetivo aí, Fofan Aqui no jogabilidade, todas as nossas piadas são sutiles Pinto Alguma coisa, Rafa? Estava sem o fã, desculpa Ah, não Eu falei que aqui no jogabilidade, todas as nossas piadas são sutiles Isso É humor inteligente É um pro... É humor inteligente na madrugada Isso é... Altas horas Mas era humor inteligente? Não era? Humor inteligente? Acho que era humor inteligente, não era? Era alguma coisa inteligente, de fato Na madrugada É Eu não lembro como a gente chegou na próxima bombada Pois é, é um labirinto esse lugar Eu não tô achando muito divertido de navegar ele, não A vida inteligente na madrugada Ah, ok Aqui é onde a gente achou Não, aí você tá voltando pra primeira área Ah, tá, ok É, tá, 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 tá Aqui é a primeira área Pra primeira metade, no caso Isso Obrigado, Epic Cadê? Obrigado pelos 12 meses Obrigado É Epic Padre, a tradução do... Obrigado, Epic Padre Ó, tipo, aqui, ó É uma porta Que só abre pro outro lado É, só tá trancada A gente já bateu o cara nela umas três vezes O pior, Sushi Até que a gente tá junto E lá, e o fãs, né Mas eu gosto da sensação de... De estar perdido no labirinto Ah, você morreu aqui, ó Olha ele Olha só Isso, Sushi é fogo, viu Descansando aqui Acho que talvez você tá próximo, tá, menino Não tenho certeza Se eu olhar o mapa, eu tô bem perdido aí Qualquer coisa, eu pulo nos barcos aí de baixo Você vai ver que dá pra pular nos barcos aí Ae... A única coisa boa de Lorde of the Fallen é que quando você pula, ele não deixa você cair. Deixa eu olhar o mapa agora. Era lá mesmo, Rafa? Era os barcos onde você morreu. É? Então, vamos. e eu sou fetal não posição fecal a essa é rara de terreno essa é rara é uma samba de comer um tiro na minha cara que foi com 90 por cento de um ht vem comigo rafo vem comigo eu tô matando um bicho pelo de comprido aqui no barco que vai e agora vou lá nesse outro barco ai bicho tem certeza eu vim aqui nessa caverna é você tava no caminho certo mas mas daqui é para onde ai caralho eu confundi eu acho que tem que chegar nos outros barcos eu confundi rafo era outros barcos não é pelos barcos mesmo é pelos barcos mesmo a gente só passou do lugar de volta para as plataformas olha naqueles barcos dali ó é a ta é aqui é aqui é aqui lembrei 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 aqui pronto não é tão difícil não é tão difícil eu só tá quarenta minutos procurando quem procura sempre não é algo assim quem procura sempre perdeu alguma coisa ou quer alguma coisa ae o o o o o o Falshpals. 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 Muito bem. Falshpals. Aí pra cá tem a Bonfire. Portal mas esta preocupada! A partir dessa Bonfire que a gente vai chegar em próximo lugar. Talvez não peça sentar. зак sobrou o Taxan. Deixa eu mudar meu plantar. está subindo aqui. O que que eu boto, Shih? Falta duas coisas pra mim upar. É, sem ser a classe nova que eu não sei como é que pega. Pistoleiro e caçador. Caçador faz? Caçador é de longa distância, acho que não vai combinar muito, né, com a desafiante que é de longa distância. Mas só com tiro no geral também. Não, não, depende. Nesse jogo o Pulo é bem de boa, ele é bem Zelda, eu acho até legal as partes de plataforma. Acho aventureiro, e no... no Elden Ring também. Só acho que, sei lá, Dark Souls 1, que eu não gosto de Pulo. Dark Souls 2 é pior que o 1, na minha opinião. Eu não lembro direito do Pulo do Dark Souls 2. Não, o Pulo do Dark Souls 2, ele tem... ele pode ser... ele tem alcances diferentes, dependendo de RNG. Ah, porque você pode dar um mini jump no Dark Souls 2, né? Exato. E o Dark Souls 2 tem mais situação com Pulo do que o 1. É... é porque eu recentei hoje que eu tava jogando 1 Live, né? Vou continuar isso mesmo. A build de caçador lá que tava fazendo. É... e eu tive que pular um lugar... Nossa! Que dificuldade! Porque o jogo é ctfs, né? Porque o Pulo é ctfs, é menor também. O... o esquema do Dark Souls 2, pra quem quiser pular nele, é só usar o Pulo no analógico. Clicando no analógico. Uhum. O Baby Jump, ele não sai se você usar o analógico pra pular. Se você é estranho que nem eu, que colocava o Pulo no botão da esquiva... É... é porque era igual do 1, né? Sim, então é. Eu deixava sempre porque era do 1, eu tava acostumado. Mas no Dark Souls 2, se você deixar assim, a chance de vir um Baby Jump é muito maior. É, e tem a ver também com seus equipamentos. Se você tiver pesado, vem mais Baby Jump também. Aí os Demon's Souls nem tem Pulo. É. Demon's Souls, você cai. Tem situações que você tem que alinhar as quedas ali, mas... Você tem que, às vezes, você tem que dar uns rolamentos, né? Sim. Que, ah, tipo, pra pular uns... pra pular uns buracos, você tem que dar um rolamento. Um rolamento. Mas é, tipo, bem situacional usar isso. É. Ok, ó, progresso, hein? Mas e o farol a gente não abriu, triste. É. A gente não sabe como pegar a chave do farol. Esse metalúrgico aqui. Esse metalúrgico não, né? Como é que é um lugar... a fábrica? Caraca. Não, deve ter um nome pra um lugar que se faz metalurgia. O Brasil... É... uma metalúrgica. Uma metalúrgica? É, tipo, a CSN. Mas o Brasil sofreu uma desindustrialização tão forte que o Rafa até esqueceu as palavras. É verdade. Indústria? Que que é isso? Fábrica? Produção? Dá pra cair aqui, hein? Não é só fazenda? Gado? É. Ai, ufa... Rafa, acho que a gente voltou. É, pois é. Não, aquela área, Léo, é uma área muito específica que o foco é frustrar mesmo. É. É o Kaizo do Elden Ring aquela parte. É. E assim... Esse trecho de quedas e pulos do Elden Ring está num lugar que é sobre frenese, não é acidental. Não é. Na minha opinião. Onde você está mesmo, Rafa? Onde você está? É só no Dark Souls 2 que tem a chance de quando você pular sair um baby jump. Que é tipo um pulinho ao invés de sair um normal... Eita. Acho que não é pra cair aqui, não. É que a distância do pulo no Dark Souls 2 é meio variável, dependendo de alguns fatores. Alguns deles não muito claros e não muito sobre o seu controle. Eita. Ó, aqui é uma pedra... Pedra grande. Uh. Ah, é a ponta do castelo. Olha. Sushi. Oi. Porra, é que eu... Vontade de ver o que tem no castelo. Mas você fala, você quer parar agora? Porque é... Os três da tarde. Pra dar tempo de tomar banho. Vamos só terminar de olhar o cantinho vermelho que tem aqui e a gente para. Vamos. Não deve ter nada, mas tem uma curvinha ali que a gente não fez. Deve ter um atalho, talvez. Uiii. O outro. Ah, agora eu tenho o negócio de dar o tiro. Tirambar. É a sua classe principal, a Deusa Linger? Não, não, não. Botei... Deixei a... O desafio, acho que ela me ressuscita, né? Se ela for principal. Uhum, é verdade. Necessito uma vez. É que ele vai falar, ah, quando você usa skill com o Gunslinger, você recupera a munição das duas armas, mas... Só se for a primária. Só se for a primária. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É que tipo, aqui onde eu tô atirando, debaixo da ponte, tem uma área... a gente não foi lá. Tá tudo vermelho no mapa. Não, não. Mas eu acho que não deve ter nenhuma dandia ou nada importante lá não. Não, a gente vai lá depois de qualquer maneira. Não. Não vamos deixar de ir. Uh, level 6 do pistoleiro. Ah, normal de metralhar quem tá no campo de visão. Uhum. É, vocês que tão falando que nunca notaram é porque vocês nunca tentaram fazer speedrun de Dark Souls 2. É, porque tem uns lugares que tem que pular. É, tem muito pulo específico no Dark Souls 2 pra fazer no speedrun. Caralho, que ódio que eu tinha de uns pulos que tinha que fazer. Eu tava vendo recentemente um cara fazendo uma run de Dark Souls 2 e o Baby Jump fodeu ele umas duas vezes assim. O que que ele tava fazendo, ele tava zerando só socando, eu acho. Caralho. É, só socando e sem usar aquele anel lá. Acho que era isso. É, a Covent dos Campeões. Isso. Ele um dia ia fazer build desse soco no Crafts. É legal, é muito legal. Oi, obrigado, Jin, seu gostoso. Obrigado, Jin. Obrigado, Jin. Seu gostoso, voltou. Sushi, fazer uma run de speedrun de Dark Souls 2 no Jogo Baby Day. Nossa, hoje em dia... Assim, pelo menos o speedrun hoje em dia vai ser mais legal, porque na época era aquela sai corridinha com binóculo que era insuportável. Ah, sim. Que era no lançamento mesmo, no PS3. Aham. É, pra quem assistiu na época, assistiu hoje, era insuportável, eu achava, assistir e fazer speedrun de Dark Souls 2 na época. Hoje em dia, como a speedrun é que segue as atualizações, né? A não ser que a comunidade resolva não seguir. E hoje em dia eu acho que é mais de boa. Aí, acho demais. Autologia ou não pode. Que tinha... Tinha aquele... Aquele negócio de você rolar em cima do bicho, que depois cê tava um parry nele e saindo Então... É, é... Insuportável. Eu fiz isso algumas vezes. Eita! Acho que eu tive um chefe aqui sem querer. Ah, né? Você foi embora? Fui! Ah, não. É só inimigo normal. Não é chefe, não. Vou matar aí. Vou matar. Vou matar aí. Vou matar aí. Então é isso, gente. É... 7 e meia, vértice. É nóis. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Até daqui a pouco! Tchau! Tchau, tchau!